Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Anuncio. Primeira sessão extraordinária do dia 4 de agosto de 2021, em regime de urgência em discussão única, projeto de lei 4389-2021, de autoria do deputado André Ceciliano, que altera a lei estadual 9191, de 2 de março de 2021, e da outras providências, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Saúde, Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, Trabalho e Legislação Social e Seguridade Social, de Economia e Doutor de Comércio e Orçamento Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir, parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado presidente Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Eliomar, seu som está aberto. O seu também, Minky. Deputado Marcos Miller. Ok. Deputado presidente chegando. Márcio. Alô, alô. Senhor presidente, pareceria pela constitucionalidade. Obrigado, Márcio. Pela comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Carlos Augusto. Saudades, vossa excelência. Parecer favorável. Pela comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, deputada Dani Monteiro. Senhor presidente, cumprimento vossa excelência pela proposição e relato o parecer favorável ao projeto. Pela comissão de Trabalho, deputada Mônica Francisco. Boa tarde, presidente. Parabenizar mais uma vez pelo projeto, excelente projeto. Também parabenizar mais uma vez pela inauguração da nossa nova casa, do nosso novo endereço. Foi realmente uma cerimônia belíssima. Eu fiz questão de estar também celebrando 24 horas da segunda dose da vacina e ansiando por estar integralmente de volta nesse espaço. Mas o presente projeto possui uma enorme relevância social, já que acrescenta ao benefício do programa Supera Rio, presidente, valor específico para aquisição de botijão de gás. E a gente sabe das questões que estão afetas a esse tema para a população mais vulnerabilizada, sobretudo mulheres e crianças. Nos últimos anos, o Brasil vem sofrendo com o aumento exponencial da pobreza e da extrema pobreza, na verdade. De acordo com o GES, entre o início de 2019 e o início de 2021, quase 1,2 milhões de pessoas ingressaram na extrema pobreza no Brasil, o que corresponde a cerca de um aumento de cerca de 9%. Segundo a pesquisa da Rede Brasileira, de pesquisa em soberania e segurança alimentar, realizada no final de 2020, cerca de 116,8 milhões de pessoas conviviam com algum grau de insegurança alimentar e nutricional. E destes 43,4 milhões não tinham alimentos em quantidade suficiente e 19 milhões de brasileiros enfrentavam a fome. Esse drama é sentido também no acesso ao gás GLP, o gás de cozinha, largamente conhecido e utilizado pela maioria da população. Em razão da política de preços da Petrobras e a disparada do dólar, o botijão já equivale a 10% do salário mínimo. Com gás de cozinha beirando a 100 reais, os brasileiros precisam agora usar querosene, lenha e uma série de outros artefatos para poder conseguir cozinhar. Em razão do empobrecimento da população e do aumento do preço do gás, as famílias brasileiras voltaram a usar essas terríveis saídas. Entre 2016 e 2019, o IBGE registrou um aumento de quase 30% no número de famílias que usam lenha ou carvão para cozinhar. Há dois anos, uma em cada quatro famílias brasileiras havia lenha em algum momento para fazer a sua comida. No Sudeste, onde historicamente o uso da lenha é mais raro, o aumento foi maior ainda, foi de 60%. Isso traz um risco enorme à saúde, podendo causar prejuízo às vias respiratórias, doenças pulmonares, obstrutivas crônicas, como asma, enfim, bronquite, que pesa e satura o sistema de saúde, além das queimaduras. Nesse sentido, considerando a inércia do governo federal em suplementar um programa de redução de pobreza em distribuição de renda, atuando apenas na retirada de direitos e de garantias da população trabalhadora, é imperativo que nós aqui no Estado do Rio de Janeiro, e vossa silência faz isso com esse projeto, atuemos para mitigação dos graves danos sociais dessa conjuntura de crise nesse momento. Então, assim, para que o presente projeto atenda aos seus objetivos, considerando o real preço do botijão de gás, nós propusemos algumas emendas, e suposto, no meu parecer, ao projeto, é favorável com emendas que acresçam a esse benefício também a possibilidade da ampliação desse valor. Suposto, no meu parecer, é favorável com emendas, reiterando a parabenização à vossa excelência. Para emitir parecer pela Comissão de Economia, deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdeque Carneiro. Senhor presidente, considerando, por um lado, da importância da lei em si mesma, que nós aprovamos aqui na LERJ, por iniciativa de vossa excelência, como forma de enfrentar, em caráter emergencial, como mencionou a deputada Mônica Francisco, o aumento exponencial da pobreza e da miséria no Estado do Rio de Janeiro, com o advento da pandemia, embora esse quadro já estivesse em curso antes da pandemia. E com esse projeto, vossa excelência propõe uma alteração na lei, para garantir um recurso específico para a aquisição do bilhão de gás. Isso é muito importante, porque a gente tem, inclusive, informações que tinham aumentado de maneira espantosa no Rio de Janeiro, em pleno século XXI, famílias de origem popular, com muita pobreza, com o quadro de muita miséria, cozinhando na lenha, cozinhando no carvão. Então, é muito importante garantir esse insumo adicional, em caráter emergencial, sem prejuízo das emendas que foram apresentadas, o projeto emeritório parecer favorável. Eu quero, antes de chamar a comissão de orçamento, está em minhas mãos aqui, quatro emendas. Luiz Paulo, bancada do Pessoal e Valdeque. É só sobre o valor. Eu acho que nós poderíamos fazer um acordo aqui, esses adustantes do valor, porque justamente eu botei o valor de 50 reais, que era para levantar essa questão, que nós sabemos que o botijão não custa 50 reais. Tem alguns lugares que passa de 100. Então, eu lembro sempre do Val, falar do valor do botijão de gás, eu lembro do nosso amigo Valdo César. Então, eu queria, antes de chamar a comissão de orçamento para emitir o parecer, eu queria chamar o deputado Márcio Pacheco aqui e os autores das emendas. deputado Márcio Pacheco, por favor. Deputado Márcio, o projeto, logicamente, se a vossa excelência concordar, recebeu quatro emendas. Todas são de valores, em relação ao valor do botijão de gás. Nós sabemos que o botijão de gás, em alguns lugares, passa de 100 reais. Eu ia tentar um acordo aqui, e eu botei 50 reais justamente para discutirmos o valor, mas eu vejo três das quatro emendas estipular o valor de 80 reais. Eu queria fazer um apelo à vossa excelência se a gente pode encaminhar um acordo. Como é que eu vou encaminhar um acordo? Obrigado. 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 Luiz. Luiz e a deputada Renata, Márcio, são os autores, justamente, o Valdeque. Por favor, Valdeque. Vamos construir o acordo agora ali do valor. Ali, ali. Por favor. A presidência vai suspender por três minutos a presente sessão. Obrigado. Não, poderá, se a gente muda o texto de 50, politicamente, se é um impacto, não, a gente coloca o valor de até o entendo. E até você... Presidente, pela ordem, presidente. Eu posso chegar em tempo agora, mas eu posso impor agora em tempo. Você também pode agraçar. Então, a gente não pode valorar, ou maior valor. Não, mas a gente precisa que... Não, mas a gente precisa que... Não, mas isso já não seria. Isso já não seria. Só que eu não vou... Se eu tiver problema no impacto financeiro, eu tenho que ser 50. Se eu tiver problema, se eu tenho interesse, eu chego aqui, né? Não tem problema. Você não precisa botar autoridade aqui. Não tem problema. Ok? Mas aí a gente fecha, aí dá para negociar. Eu falo aqui. Faixa de 50 até 80 reais. Uma faixa. Uma faixa. Vamos pro seu anse a tal fecha, por favor. 50, no mínimo, 50, no mínimo, até 80. Se eles fizeram a negociação no valor. E aí sugeriram 80 reais. Pronto. O que nós vamos fazer? Colocando o preço, até 80. De no mínimo, 50 até 80. E até 80. Está reaberta a sessão. Então, a presidência, convido o deputado Márcio Pacheco, chamo os trabalhos à ordem, convido o deputado Márcio Pacheco para dar o parecer ao projeto de lei 4389 de 21. Sr. Presidente, eu, antes de... Eu queria dizer que, conversando com o deputado Valdeck, deputada Renata, deputado Luiz Paulo, Marta Rocha, deputada Lucinha, primeiro, a iniciativa do projeto tem uma importância social ímpar, não se discute. Mas, quando nós estamos tratando de emendas de valores, é uma responsabilidade da liderança de governo não tratar de imediato um acordo sem acionar, por óbvio, a questão da fazenda. Mas, reconhecida e superado o fato de que o projeto é, de fato, fundamental e importante, a proposta é que a emenda, de que haja um parecer pela constitucionalidade com emenda, e que a emenda de texto seja um acordo da seguinte maneira, no mínimo 50, sendo até 80 reais. Não há compromisso, Sr. Presidente, e aí depois, eu estou falando isso aqui, porque fora dos microfones a gente pode até ter um pouco de... Não há compromisso nos 80 sem um estudo de impacto, sem um trabalho a ser realizado. Para depois, o governo ou o próprio líder não ser acusado de não ser uma pessoa solidária. Não tem problema. Como disse há pouco. Há um compromisso na matéria, e eu lutarei pessoalmente com todos os deputados, que há um compromisso de chegarmos aos 80. Ok. A arrecadação aumenta, há um compromisso social. Só não posso dizer, Sr. Presidente, amanhã... Aqui a gente... Ah, não conseguiu chegar aos 80, não cumpriu o que falou, para deixar isso bem. Está bem claro. Só isso, Sr. Presidente. Ok. Há um compromisso, vamos trabalhar, e que o texto vai de 50, podendo chegar a 80 reais. Então, o valor do benefício será, de no mínimo, 50 reais até... Até 80 reais. O mínimo e no máximo. Ok. Então, ficam prejudicadas as emendas. Acordado com a liderança do PSOL, com a liderança, com a bancada dos L's e o Valdeque Carneiro. Ok? Então, estão prejudicadas as quatro emendas. Para emitir parecer pela Comissão de Orçamento, o deputado Márcio. Tem que abrir lá, por favor. Acompanhe o voto da senhora. Então, com os pareceres emitidos em discussão. Então, Luiz, Paulo, Renata, Alexandre, Kinoploch. Mônica Francisco, presidente, por favor. Vamos de novo. Luiz, Renata, Alexandre, Kinoploch, Marta, Mônica, Dani, Carlos Pinto. Vamos instante. Mônica, Lucinha, Valdeque, Dani e Alexandre Freitas. Então, de novo. E Carlos Mink. Sem Mink. Luiz, Paulo, Renata, Alexandre, Kinoploch, Marta, Mônica, Lucinha, Valdeque, Dani, Alexandre Freitas e Carlos Mink. Ok? Sem prejuízo, temos outros parlamentares para discutir. Para discutir, o deputado Luiz Paulo vai usar a tribuna. Por favor, Luiz. Espera aí, fica aí. Presidente, eu queria, com a autoria nesse projeto... Ao final da votação, eu vou conceder. Senhor presidente, no expediente inicial, fiz aqui o uso da palavra, dizendo dos princípios que já defendia no meu mandato no prédio novo, e que os princípios, no meu mandato no prédio velho, e que esses mesmos princípios seriam defendidos no prédio novo. E no prédio novo, deputado Valdeque, não quer dizer que seja do deputado Alexandre, que é o dono do novo. Não quer dizer nada disso. Mas, feita a ressalva, senhor presidente, Vossa Excelência, acerta em cheio em propor o presente projeto de lei. Porque tive a oportunidade de verificar qual é o preço médio praticado hoje do botijão de gás. Está na ordem de R$ 82,00. Preço médio. Tendo... Sendo que, em determinadas regiões do nosso estado, principalmente na cidade do Rio de Janeiro e Baixada, o botijão pode custar R$ 100,00. Porque tem a comissão das milícias, ainda de sobrepreço, nesse preço absurdo, que está o gás para as pessoas cozinharem os seus parcos alimentos. Então, o projeto Supera Rio, que teve início aqui nessa casa, por proposta de Vossa Excelência, e adesão em massa de todos os deputados do Parlamento, com honrosas exceções, ele, em seguida, teve uma outra proposta, que foi de minha autoria, com o beneplácito de Vossa Excelência, que foi para levar o benefício do auxílio emergencial à data vislumbrada pelo Parlamento, 1º de abril de 2021. Esta lei já foi sancionada, só falta efetuar o pagamento. E Vossa Excelência, agora adiciona um complemento na proposta original de R$ 50,00 para o auxílio botijão. Esse projeto recebeu quatro emendas, e eu fui autor de uma delas, para propor a elevação para o preço real de R$ 80,00. e outros parlamentares propuseram a mesmíssima coisa. E houve um acordo acatado no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, para que esse artigo tenha redação de que seja, no mínimo, R$ 50,00, mas podendo chegar até R$ 80,00, em decreto regulamentador do Poder Executivo, mediante seus precários estudos de impacto. Porque, se a gente for ver estudo de impacto, nenhum chega aqui nos benefícios fiscais. Mas, para ajudar os mais necessitados, deputada Lucinha, precisa de estudo de impacto. Quando é para dar benefício fiscal, não tem estudo de impacto, ninguém caminha a nada. Mas, a gente convive com isso, mas sempre na luta para minorar o sofrimento da nossa população. Então, quis discutir essa matéria, porque ela é a matéria mais importante da pauta do dia de hoje, e tem absoluta certeza que, com a garantia dada pelo Márcio Pacheco, deputado, líder do governo, ela será sancionada, regulamentada e paga. Até porque, se não sancionar, não tem a menor dúvida, deputada Marta Rocha, que iremos derrubar o veto, porque foi mediante um acordo. Assim posto, também, senhor presidente, já me inscrevo para ser coautor do seu projeto. Muito obrigado. Deputada Renata Souza, por favor. de atenção aí, a assessoria para quem possa regular o ar. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, o projeto que me propus a discutir aqui é de muita relevância para o Estado do Rio de Janeiro. Estamos falando aqui de um projeto de lei aqui, apresentado pelo presidente dessa casa, André Siciliano, que traz a possibilidade de estabelecermos um recurso a partir do SuperaRio para garantir que essa família possa acessar algo que é fundamental, o gás. Ou seja, a gente está falando de miserabilidade, a gente está falando de fome no Estado do Rio de Janeiro, a gente fala aqui constantemente das campanhas de arrecadação de alimento, mas se essa pessoa não tem o gás para cozinhar, como fica essa situação? e a gente tem visto crescentemente uma lógica de superfaturamento na compra do gás. As pessoas, infelizmente, aproveitaram para lucrar diante da pior pandemia que a gente já viveu na história da humanidade. Então, nesse sentido, a gente tem, em especial, nas favelas, nas periferias, em espaços dominados pelas milícias, a inflação do preço do gás. Então, nesse sentido, a população se torna refém, refém de uma lógica que muitas vezes nega a ela a possibilidade de ter comida nas suas casas, em especial diante desse valor abusivo do gás no Rio de Janeiro. Nós conseguimos chegar a um acordo com o presidente André Siciliano, de um mínimo de 50, chegando até a 80 reais desse preço de gás, mas, infelizmente, a gente sabe também que tem espaços no estado do Rio de Janeiro onde o gás é 100 reais. Então, a gente está vivendo numa situação quase que de exterionatário a partir da compra e venda do gás no estado do Rio de Janeiro. Isso é sério. e aí é importante a gente levantar dados que ainda que hajam pessoas tentando desacreditar nos dados apresentados pelo IBGE, o IBGE é uma política de estado que garantiu a reflexão sobre a situação da nossa população. Baseados na última pesquisa nacional de amostra domiciliar, o PNAD, 5,3% da população vive com uma renda até de R$ 249 por mês, tendo que sobreviver mensalmente até R$ 499, são 15% da população do Rio de Janeiro. De R$ 89 a R$ 178, são 12% da população do Rio de Janeiro. e com menos de R$ 89, são cerca de 6,7% da população do Rio de Janeiro. Esses são dados do dia 27 de abril de 2021. Nesse sentido também, a gente precisa dizer que o número de pobres no Rio de Janeiro aumentou em 745 mil durante a pandemia e já atinge a 10,5% da população do Rio de Janeiro de acordos com dados da FGV. Essa é a realidade cruel da nossa população no Estado. Nós, com a Comissão Especial de Enfrentamento à Miséria e Combate à Pobreza, já estamos fazendo visitas técnicas territoriais em diferentes cidades para conseguir compreender qual é a situação real dessas pessoas que hoje estão vivendo acima de qualquer dignidade quando não tem sequer o que comer muitas dessas populações. E aí, populações porque a gente precisa incluir, por exemplo, a população indígena nesse processo. Quando a gente discute como está a situação dos quilombolas, das comunidades tradicionais no Estado do Rio de Janeiro, também é de pura miserabilidade. Então, quando a gente faz aqui um processo onde essa Casa Legislativa chama a responsabilidade por uma política de distribuição de renda como supera a Rio, a gente avança na política pública, mas essa política pública não pode ser pela metade. Ela não pode ser colocada a critérios onde a população que mais precisa não esteja ali beneficiada. Então, nesse sentido, a Comissão Especial de Enfrentamento à Miséria e Combate à Pobreza está fazendo um levantamento com as prefeituras do Estado do Rio de Janeiro, entendendo, em especial, com o campo da assistência social e direitos humanos, como está a situação de precariedade de determinadas cidades, para que isso... Um instante, está da enfermeira região e está com o som aberto, pelo menos estava um minuto atrás, alguns segundos. Obrigado. Desculpa, Renata. Para que esse levantamento, junto às Secretarias de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, possa nos dar base aqui na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, de como está a situação nos diferentes municípios do Estado. Então, senhor presidente, quando fazemos aqui uma tentativa de provocação ao governador em estabelecer o mínimo possível para que essa população tenha acesso ao gás, ao gás de cozinha, não é só uma ação humanitária, não é só uma ação, e aqui chamando o líder de governo, não é só uma ação que vai fazer uma caridade. Não estamos fazendo caridade, estamos fazendo política pública. política pública, ela tem início, meio e fim. Caridade é no momento pontual. E essa casa não pode fazer nada no momento só pontual. Essa casa tem obrigação de construir políticas sociais consolidadas. E é que estamos para fazer essa provocação. E nesse sentido, senhor presidente, para concluir a minha fala, quero trazer aqui um elemento que muito me chocou nessas idas em vidas em diferentes cidades do estado do Rio de Janeiro. Já temos um número elevado de acidentes domésticos com uma população que não consegue acionar, ter acesso ao gás de cozinha. Então, são mães, chefes de família que no afã de poder cozinhar o pouco alimento que tem, estão colocando, por exemplo, a partir de carvão. Então, utilizam todos os instrumentos, desde querosene até o álcool. E essas mulheres estão se queimando, tendo acidentes horríveis. Então, nesse sentido, quando a gente fala que a nossa população brasileira de 14 milhões de desempregados está cozinhando a lenha, tem gente que sequer tem lenha para cozinhar. Então, é essa situação de miserabilidade não está distante de nós aqui no centro do Rio de Janeiro. Se você passar na Praça Cinelândia e aqui mesmo na Carioca, você vai ver famílias inteiras cozinhando na rua com gravetos. Isso é sério demais. Então, esse projeto de lei, sem dúvida nenhuma, garante a possibilidade dessa população que está completamente desassistida, desamparada, em poder seguir aí com o mínimo de dignidade humana. Então, senhor presidente, quero parabenizá-lo. A nossa bancada fez algumas emendas para conseguir constituir ali um melhor acesso para a população do Rio de Janeiro. Conseguimos em um acordo celebrado aqui nesse plenário garantir o mínimo de 50 até 80 reais para que essa população possa sim ter o que comer dentro da sua casa a partir do gás de cozinha. Muito obrigada, senhor presidente. Próximo orador escrito para discutir a matéria, deputado Alexandre aqui no bloco. Boa tarde a todos. Gostaria de fazer uma breve discussão com relação a esse projeto no qual a princípio parece louvável diante de a gente conseguir dar subsídios para os mais necessitados. Deputado Carlos Mink, deputado Carlos Mink, desculpa Alexandre, deputado Carlos Mink, seu som ok. Desculpa Alexandre. Não, pois não, presidente. Voltando ao raciocínio, no que tange aos mais necessitados. Porém, esse projeto, ao meu ver, ele parte já de um princípio no qual eu não não curto muito, que é a gente aumentar o assistencialismo no estado do Rio de Janeiro. Uma outra questão que eu vejo além da gente ter esse aumento de assistencialismo, como será o processo de distribuir um valor que teoricamente é para o gás? Como é que a gente vai controlar isso? Vai ter um vale gás? As empresas que irão vender o gás elas receberão esse vale gás ou será engenheiro? As pessoas se comprometerão a gastar com gás? As empresas que venderão esse gás dará nota fiscal para a gente minimamente recolher o ICMS? Então eu vejo algumas situações curiosas nesse projeto e eu acho que seria muito mais profícuo que nós estivéssemos aqui discutindo como reduzir o ICMS do gás que é um ICMS altíssimo óbvio que tem um regime de recuperação fiscal vigente tem a questão do CONFAZ agora a gente tem um ICMS muito alto a gente tem um gás além da tributação sendo majorado por grupos criminosos milícia tráfico e tantas outras coisas então sinceramente para mim é um projeto difícil de implementar num campo operacional e mais do que isso num campo econômico ideológico assistencialista ao extremo eu sou favorável que nós venhamos a discutir principalmente a questão mais uma vez dos impostos em cima do gás e de como essas comunidades são afetadas pelos grupos criminosos então gostaria de dar essa minha contribuição e deixar à disposição para qualquer outra discussão no tema do gás obrigado presidente próximo orador escrito a deputada Marta Rocha Boa tarde a todas e todos em primeiro lugar eu queria saudar o eterno deputado doutor Sadi Noel ex-prefeito de Itaboraí que está conosco aqui que veio trazer seu abraço aos seus companheiros e conhecer esse belíssimo plenário presidente eu quero iniciar elogiando a sua iniciativa mais uma vez o senhor demonstrou a sua sensibilidade o seu olhar do enfrentamento à desigualdade social isso se se apresentou no projeto do Supera Rio e se cristaliza também no projeto que está sendo examinado nesse momento eu quero aqui discordar com todo o respeito do deputado Alexandre Kinoploch porque sempre me surpreendo quando me desloco do bairro da Tijuca para Assembleia Legislativa se nós virarmos aqui à direita duas ruas à frente às seis horas da tarde nós vamos ver o quanto a cidade do Rio de Janeiro está tomada por pessoas em situação de vulnerabilidade deputado eleomar perdão marta deputado eleomar pedi a atenção dos senhores parlamentares que estão remotamente para subtenente seu som está aberto a preocupação sempre é pode falar uma questão pessoal remotamente então o som por favor sempre desligado desculpa deputada marco sem problemas e quando nós olhamos que a cidade do Rio de Janeiro em todos os espaços está tomada pela população vulnerável a simples entrega de uma alimentação de uma refeição por si só não vai resolver o nosso problema e o problema precisa ser enfrentado entre outras coisas criando condições para que essas pessoas tenham minimamente uma renda que possa fazer com que elas se permaneçam na sua convivência social nas suas casas buscando aí superar esse alto grau de vulnerabilidade que foi transmitido para todos nós a partir da pandemia da coronavírus que se instalou no mundo a partir de 2020 só para a gente ter uma ideia os dados que nós temos muito recentes é que os brasileiros que em 2020 a classe média importava em cerca de 51% da população em 2021 a classe média diminuiu para 47% da população isso quer dizer que 4 milhões e 900 mil famílias foram deslocadas para a classe baixa é o menor patamar comparando os últimos 10 anos e quando nós vamos fazer uma análise do aumento do gás do gás de cozinha e eu faço questão de repetir esses dados e nós vamos consultar aí os dados disponibilizados pela Petrobras nós vamos ver que em janeiro houve um aumento de 6% em fevereiro um aumento de 5,1% em março um aumento de 5% em abril um aumento de 5% em maio um aumento de 1,24% é óbvio que todos esses aumentos acabam impactando diretamente no IPCA e hoje no mês de maio a inflação do mês de maio foi 0,83 a maior taxa desde 1996 então é preciso que se crie uma estratégia mínima de sobrevivência para essas pessoas e como se isso tudo não bastasse como se o valor real e legal do botijão de gás sofresse todos esses aumentos como se isso tudo não bastasse nós temos uma enorme população de 22% da nossa cidade nas comunidades carentes e nós temos hoje uma população que está refém das milícias essa milícia que é hoje empreendedora essa milícia que é hoje que hoje já não está limitada nos espaços específicos territoriais da zona oeste já apresenta suas construções irregulares invadindo o espaço de mata atlântica na zona sul da cidade do Rio de Janeiro e é exatamente nessas comunidades dominadas pela milícia em que esse gás que já é alto que já é alto no valor legal ele passa a ser muito mais caro e é impossibilitado a essa população que adquira um bujão de gás que não seja exatamente nos depósitos clandestinos que atuam as milícias então presidente vossa excelência tem que ser aplaudido por essa iniciativa porque vossa excelência demonstra o peso da desigualdade no estado do Rio de Janeiro mas esse projeto talvez seja também uma oportunidade no momento de ser regulamentado como disse aqui o deputado Alexandre Kinoploch talvez seja uma boa estratégia ao fazermos a regulamentação desse projeto tocar nessa ferida na ferida da venda do gás pelas milícias talvez possamos usar este projeto para enfrentar isso que nós chamamos de milícia empreendedora que vai precisar da atuação de todos não apenas da área da segurança pública muito obrigada próxima oradora escrita é a deputada Mônica Francisco a presidência agradece a deputada Marta pelas palavras obrigada presidente eu quero reforçar mais uma vez o quanto esse projeto é de extrema relevância quero parabenizar a vossa excelência pela produção dessa peça importante acho que a gente precisa tomar muito cuidado obviamente com as dinâmicas que a gente imprime na produção dos projetos primeiro porque eles precisam ter completo diálogo com a realidade vivida pelas pessoas na concretude da vida diária as pessoas estão com fome as pessoas estão com frio as pessoas estão sem emprego as pessoas estão sem perspectiva de futuro que pessoas são essas majoritariamente pessoas pretas e pardas femininas do sexo feminino com filhos geralmente mulheres mães solo então quando a gente propõe e acredito que a proposição feita por vossa excelência e pela sua equipe ela vem nesse sentido de melhorar aprimorar o projeto já também proposto aqui por vossa excelência criando o programa que já está instituído para que a gente possa combater um dos grandes males e há uma série de extremos acontecendo eu apresentei aqui na leitura do nosso parecer alguns pontos e eu gostaria de retomá-los porque eu acho importante ouvindo aqui a discussão a deputada Marta Rocha que acabou de fazer a discussão em torno desse projeto menciona o crescimento nesse a gente poderia chamar esse gráfico de colunas mês a mês dos percentuais que vão impactar diretamente na vida das pessoas porque a maioria social da população não sabe o que é IPCA IGPM SELIC não sabe mas isso vai impactar diretamente na vida dessas pessoas na vida diária na concretude primeiro na falta do alimento da insegurança alimentar e nutricional segundo na incapacidade da periferia dessa dinâmica da alimentação da segurança alimentar e nutricional que são os equipamentos que é o botijão de gás o gás de LP o gás de cozinha que a maioria do nosso povo utiliza e as pessoas sabem o gás no centro custa em média 85 reais mas na zona oeste na baixada em áreas de milícia muito bem dito aqui num estado que já se configura segundo dados do instituto de segurança pública e dos diversos observatórios de segurança do país do SESEC do próprio dossiê de segurança pública das produções de dados que temos de que é um estado narcomiliciano e que essa dinâmica vem impactando a vida sobretudo das mulheres das mulheres negras nos espaços de pobreza e de extrema vulnerabilidade que são as áreas de especial interesse social as favelas os loteamentos as ocupações e a gente sabe o que o extremo nesse processo vem produzindo nós vimos aqui os dados do DIES do início de 2019 ao início de 2021 fazendo esse comparativo mais de 1,2 milhões de pessoas ingressando na extrema pobreza no Brasil e o estado do Rio de Janeiro e a deputada Marta Rocha aqui que me antecedeu falou do que a gente não precisaria nem de dados concretos produzidos com tabulação com base em dados estatísticos em trabalho estatístico a gente nem precisaria a olhos vistos nós vemos o que? O impacto das políticas de austeridade que privilegiam o rentismo o acúmulo de capital e que obviamente em último plano vão pensar em responder as necessidades extremas da maioria social desse país eu acho que a gente precisa ter muito no grau o que é de fato o assistencialismo o que é de fato ou o que é de fato incidir numa necessidade real das pessoas é real a necessidade das pessoas acessarem botijão de gás é real eu falava ontem hoje não existe nenhuma pessoa no estado do Rio de Janeiro que esteja trabalhando que não receba a solicitação de auxílio de ajuda para qualquer que seja para comer para ajudar a comprar gás não existe e eu não estou falando de pessoas externas não de pessoas desconhecidas ou amigos da própria família da parentela das pessoas porque a gente tem hoje uma extrema pobreza aumentada a cada dia ou seja a pesquisa de soberania e segurança alimentar vai dizer que mais no final de 2020 já iniciozinho de 2021 mais de 116 milhões de pessoas estavam convivendo com algum nível de insegurança alimentar não é poético ensinar a fazer receita no fugareiro de álcool de querosene de lenha do que seja de peijão bandinho em fragmento de arroz e osso não é não é poético não é resiliência não é resistir à pobreza não é tentar driblar as dificuldades e o parlamento fluminense mais uma vez responde à necessidade concreta e real das pessoas que estão na pobreza que estão na extrema necessidade que vão ter um impacto direto na sua saúde seja no impacto da saúde das vias respiratórias das questões das doenças das DPOCs que a gente falou aqui na hora do parecer das doenças pulmonares isso impacta nas crianças na saturação do sistema de saúde na própria atenção básica ou seja a gente não está falando só de uma ajuda de um auxílio do Estado que precisa atuar firmemente fortemente para que a sua população que paga imposto porque o pobre paga imposto quando compra o seu feijão quando consegue comprar o seu quilo de arroz o arroz de quinta nem o de terceira então é muita responsabilidade para o parlamento para nós que somos legisladores e legisladoras mas que em alguma medida não deveríamos perder o diálogo com a realidade das pessoas sobretudo das mulheres e esse é um impacto que diretamente atinge mulheres e crianças que estão subnutridas que estão impactadas por esse processo na sua saúde integral ou seja as políticas de austeridade as políticas de preços da Petrobras sim houve a disparada do dólar a gente falou aqui o gás de cozinha hoje corresponde a 10% do salário mínimo que perdeu a sua capacidade de garantir o básico constitucional a que se refere a que é afeto o salário mínimo ou seja somos nós que estamos aqui que somos também pessoas que não deveríamos perder a nossa humanidade e nem nos distanciar da realidade claro com toda a responsabilidade sabendo que estamos em um estado deputada Mônica por favor para concluir concluindo presidente mais uma vez celebrar a proposição desse projeto que bom que a gente conseguiu chegar num acordo em relação ao valor do vale gás ou que seja desse auxílio e garantir que a gente continue respondendo de fato com o diálogo na realidade as necessidades das pessoas mais vulnerabilizadas por esse processo de desmantelamento e desfacelamento do estado brasileiro do estado do Rio de Janeiro e da extrema pobreza na qual a gente se encontra obrigado presidente próximo orador a escrita para discutir a presente matéria a deputada Lucinha boa tarde presidente André Ciliano boa tarde a todos os colegas deputados aqui na casa funcionários imprensa eu venho a essa tribuna para dizer da importância do projeto de lei apresentado pelo deputado André Ciliano quando as pessoas falam em assistencialismo é correto é assistencialismo sim nós temos que assistir a população os mais necessitados o chão de gás é muito caro a população mais pobre mais humilde e cada dia que passa aumenta mais está cozinhando no fogão a lenha voltou a moda antiga e muitos cozinhando até no fogareirozinho em casa e acontecendo vários acidentes principalmente envolvendo crianças queria dizer ao deputado André Ciliano que eu quero ser coautora viu André André eu quero ser coautor desse projeto esse aqui é um projeto importantíssimo vai dar oportunidade a população mais necessitada de ter esse apoio financeiro foi feito um acordo aqui nas emendas apresentadas eu participei do acordo de 50 até 80 espero que o governo entenda da importância desse projeto deputado Valdeck estenda até 80 reais porque enquanto as famílias estão passando necessidade estão passando necessidade porque o desemprego é muito grande no nosso estado as pessoas não têm o que comer e quando tem um alimento que é doado deputado Valdeck não tem como fazer então nós não podemos hoje abrir mão desse projeto que foi apresentado pelo deputado Andressa Ciliano e queria dizer mais deputado Luiz Paulo quando as pessoas falam em assistencialismo eu vou lembrar uma coisa que foi dita aqui viu deputado foi dita aqui que o Vale Botijão é assistencialismo o que dizer então das bolsas empresários via benefício fiscal e aí ninguém fala nada ninguém questiona quando é benefício fiscal ninguém questiona agora quando é assistencialismo real para poder atender os mais necessitados os mais pobres aí já querem até alterar apresentando valores diferenciados então Luiz Paulo os Estados Unidos lá o Biden já está fazendo isso e é um país rico nós aqui que vivemos num estado de pobreza de miséria que a população hoje está passando a míngua nós não podemos abrir mão é um dos projetos mais importantes é um dos projetos mais importantes apresentados aqui nessa casa esse apresentado hoje deputada Tia Ju vai dar oportunidade às famílias mais pobres de poder cozinhar ter um botijão de gás para poder fazer seu alimento não correr mais o risco de fazer fugareiros ainda em casa então por isso que nós vamos votar favoravelmente esse projeto quero ser coautor desse projeto junto com os demais colegas e dizer que eu espero que o governo do estado que quer tanto fazer levantamento de dados para saber se existe a possibilidade ou não de aumentar para 50, 80 reais se realmente eles vão se dedicar a esse tema que quando vai dar incentivo fiscal benefício fiscal ninguém faz levantamento de nada passa aqui o projeto na casa e é aprovado ninguém tem essa preocupação com o impacto financeiro desse incentivo fiscal mas quando trata de ter um botijão de gás com preço justo para atender a população mais pobre aquela que está desamparada nós não podemos abrir mão disso e eu não tenho aqui melinda nenhum em dizer que eu sou assistencialista sim para assistir o povo tia Ju eu vou ser deputado Valdeck eu vou ser deputado Luiz Paulo vamos ser assistencialistas sim e nós aqui nessa casa somos coerentes todas as vezes que votam matéria aqui de benefício fiscal nós somos os primeiros a o que? a cobrar o impacto financeiro mas no caso do comício de hoje que fala do botijão de gás para fazer o alimento para as famílias que necessitam nós não podemos abrir mão de se posicionar e discutir essa matéria eu sou favoravelmente a esse projeto espero que todos os colegas aqui da casa junto com o deputado André Siliano possamos aprovar e dar essa oportunidade deputada Marta Rocha há centenas e centenas de famílias que precisam do amparo aqui do parlamento porque nós é que votamos a matéria e aqui o projeto não é poderar é obrigatório de 50 a 80 espero que o governo chegue até os 80 reais para melhorar a vida do povo valeu? um abraço para vocês deputado Atila Nunes eu reparei que a deputada Lucinha está com luvas por causa do frio e eu queria sugerir eu não sei quem é responsável pelo ar-condicionado mas nessa batida eu reparei que nós temos duas rampas nas laterais que poderia até se pensar na possibilidade de aulas de esqui mais ou menos por aí ou de snowboard ou de snowboard ainda mais nesse nesse tempo de de olimpíada próximo orador inscrito é o nome do deputado Valdeque Carneiro senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados também fiz questão de assumir a tribuna para discutir o projeto de lei 4.389 de 2021 de autoria do deputado André Siciliano a quem de saída eu já cumprimento pela importante iniciativa que aprofunda avança em relação a lei que também é de sua autoria que instituiu no estado do Rio de Janeiro o programa supera Rio supera RJ de maneira que fosse possível prestar um auxílio emergencial a famílias a categorias a segmentos da população fluminense afetados pela extrema pobreza e pela miséria deputada da Renata que é o objeto da comissão especial da qual nós participamos sob a presidência de vossa excelência e de forma que a gente pudesse não resolver imagina mas atenuar aplacar o sofrimento que essas pessoas enfrentam com este projeto André acrescenta um elemento adicional muito importante que já foi aqui discutido por todos e todas que me antecederam mas naturalmente pela importância do projeto eu quero insistir que é um valor adicional e que foi pactuado aqui em plenário que será de no mínimo 50 até 80 reais e nós estamos todos na expectativa de que haja sensibilidade por parte do governo do estado para que esse valor seja de 80 reais especificamente destinado para aquisição de botijão de gás e aí entramos aqui num debate deputado Atiaju importante válido sobre o que é o que não é assistencialismo que importância tem ou pode ter uma ação uma medida uma política de caráter assistencial olha o deputado Alexandre Klinoploch aqui desta tribuna trouxe um questionamento que eu não acho que seja que eu não acho que seja desprezível ao contrário fazer uma reflexão a respeito da tributação do gás deputada Lucinha é um debate que pode ser válido mas é claro o que é preciso entender porém é a situação emergencial em que essas pessoas se encontram de profunda pobreza de profundo sofrimento se a gente levantar uma outra estatística aqui a Mônica trouxe estatística a Renata trouxe estatística a Lucinha no seu debate trouxe elementos importantes Luiz Paulo mas um outro elemento importante desse contexto deputada Marta Rocha também é que se a gente for aferir falei da deputada Marta Rocha que preside a nossa comissão de saúde mas aumentou significativamente deputada Marta Rocha que sabe disso porque manipula esses números na comissão nos últimos 18 meses com a pandemia aumentou de maneira substantiva as ocorrências em emergências hospitalares de pessoas queimadas deputada Marta Rocha queimadas pela utilização de fogareiro a álcool para cozinhar em suas casas isso é importante entender isso faz parte da realidade talvez não faça parte das nossas realidades imediatas das nossas famílias deputado Alexandre Freitas mas isso faz parte da realidade do povo desse estado porque quem gosta de cozinhar fazer uma pizza lenha aproveitando o frio indo façar uma temporada de frio em Teresópolis em Friburgo em Petrópolis quem não gosta quem não aprecia mas não estamos tratando disso aqui não deputado Luiz Paulo estamos tratando de famílias que tem muitas dificuldades de conseguir se manter do ponto de vista de sua segurança alimentar e quando tem acesso a alguns gêneros alguns insumos para sua sobrevivência no dia a dia muitas vezes não tem condições de preparar esses alimentos por falta de dinheiro para comprar o gás e é importante lembrar que houve propaganda deputada Tia Ju que me lembrava sobre isso houve propaganda do governo federal que baixaria o preço do gás a metade do valor enfim isso não aconteceu ao contrário não só os preços subiram como em muitos lugares e aliás o estado do Rio de Janeiro vive nesse aspecto uma situação crônica porque aumenta significativamente as fatias do território fluminense dominadas por bilicianos e traficantes cada vez um número cada vez maior da população fluminense subjugada pelo crime por essas facções por esses bancos que estabelecem inclusive nesses territórios regras de convivência social econômica econômica ao arrepio da lei entre elas a obrigatoriedade de adquirir este ou aquele produto naqueles lugares que eles determinam qualquer que seja o preço quem puder que compre quem não puder que não compre se comprar em outro lugar sofrem sanções então é disso que a gente está tratando aqui por isso que é muito importante que a gente garanta esse recurso adicional assistência tem lugar sim quando as pessoas estão sofrendo estão vivendo uma situação crítica eu trago aqui um elemento entre tantos outros dados que seria possível descortinar aqui um elemento da nossa assessoria fiscal da LERJ que eu sempre cito saúde o professor Mauro Osório e sua equipe entre 2014 e 2019 Alexandre que acompanha esses dados também entre 2014 e 2019 o Rio de Janeiro o estado do Rio de Janeiro perdeu emprego de carteira assinada quase 15% do estoque de empregos que tinha em 2014 nós tínhamos 3.843.256 postos de trabalho com carteira assinada em 2019 isso baixou para 3.269.688 qual é o dado adicional ainda mais grave nós perdemos mais empregos com carteira assinada que o estado de São Paulo que tem um estoque tinha um estoque obviamente maior que o estoque de empregos que do Rio de Janeiro então é a pobreza é a miséria é o desemprego que aumenta exponencialmente e a gente não vai não vai definir uma assistência emergencial por purismo por purismo teórico doutrinário tem que prestar assistência assim que essas pessoas Renata ou vão morrer de fome ou vão morrer de covid a questão objetiva é essa então eu quero dizer da importância desse projeto da importância de aprovarmos esse projeto e que o governo do estado possa deputado Atila Nunes perceber essa situação e pagar o valor de 80 reais para a compra do botão de gás era o pronunciamento que eu queria fazer em apoio ao projeto em apoio ao valor de 80 reais embora a faixa proposta no texto seja de 50 a 80 obrigado próximo orador escrito é a deputada Dani Monteiro deputada Dani não se encontrando presente próximo orador escrito é o deputado Alexandre Freitas obrigado presidente não chega a ser curioso os meus colegas de esquerda defendendo esse projeto de lei já que durante a pandemia todos foram a favor de medidas restritivas que impediram o direito ao trabalho o direito das pessoas gerarem riquezas aqui no estado do Rio de Janeiro e agora a conta chegou obviamente Middell Friedman ele desenvolveu um conceito de imposto de renda negativo o que isso significa aquela força de trabalho que não consegue alcançar uma remuneração digna ela recebe do estado a compensação até o montante em que se compreende como uma renda mínima para que a pessoa consiga viver com um mínimo de dignidade então o Bolsa Família ele não é um programa de esquerda ele é pior do que o conceito de imposto de renda do Milton Friedman porque ele não está vinculado ao trabalho o que nós enquanto estado vemos em relação a força de trabalho é primeiro um problema muito sério que é a precificação do serviço que é o conceito do salário mínimo que poderia ser dispensado a partir do momento que a gente implemente o imposto de renda negativo e também obviamente os encargos trabalhistas que tornam a força de trabalho absurdamente cara e o reflexo disso é que no Brasil mais de 40% da força de trabalho está na informalidade se a gente for para a região norte e nordeste ela ultrapassa os 60% e 50% trazendo a filosofia de Milton Friedman é óbvio que eu não sou ao contrário a devolução de uma parte do dinheiro que é arrecadado especialmente no ICMS que é uma outra distorção do mercado de consumo que acontece no nosso país onde o consumo é absurdamente tributado e a renda não tanto assim no entanto o novo ele vai se abster nesse projeto de lei porque entende que não cabe ao Estado direcionar aonde que o cidadão vai gastar o seu dinheiro se é no gás se é para pagar a conta de luz se é para comprar alimento isso deve ser uma autonomia do indivíduo e não o Estado dizendo para o cidadão o que ele vai fazer mas fato é que essa matéria é mais um exemplo do Estado quebrando as pernas do cidadão e oferecendo uma amuleta para ele se sentir melhor obrigado presidente próximo orador escrito é o deputado Carlos Mink pois não só um minutinho deputada Dani eu estou inscrita eu estava inscrita inclusive antes do deputado Alexandre Freitas só que aqui o sistema de novo travou eu não consegui responder quando a senhora me chamou mas estou inscrito se o deputado Carlos Mink autorizar eu coloco vossa excelência autorizo plenamente companheira Dani presente deputada Dani muito obrigada deputado Carlos Mink sempre meu eco mestre obrigada também deputada presidenta Tia Ju então acho que trazer um debate que como mesmo ressaltou o presidente deputado André Siciliano autor do projeto é acima de tudo para a gente levantar um tema que é de fundamental importância na conjuntura que vivemos afinal como muito já foi dito aqui o preço do botijão em diversos municípios do nosso estado chega ao valor e até ultrapassa de 100 reais e isso se deve muito pelo aumento do GLP que é o índice que influencia diretamente no gás então hoje o brasileiro quando ele não sofre por falta de alimento muitas vezes ele sofre por não ter como cozinhar esses alimentos o gás de cozinha ele tem uma alta acumulada desde o início desse governo federal do governo Bolsonaro de 66% no mês passado tivemos como também nos trouxe aqui a deputada Marta Rocha sucessivos aumentos e tivemos a 15º aumento do GLP que passou a ser 3,60 o quilo vale ressaltar também que quando a gente fala do aumento de gás há um aumento direto do botijão mas há também um aumento indireto nos alimentos de forma geral porque se aumenta o gás aumenta o diesel e a gasolina e consequentemente há o transporte enfrentamento de qualquer alimento então a alta acumulada nos alimentos é o triplo da inflação geral um cenário muito devastador da qual eu acho que a gente não precisa de fato justificar ou mesmo criar mecanismos emendas sistemas a partir dessa proposição legislativa que verifique se o trabalhador fluminense gastará efetivamente o valor no gás ou não isso é um absurdo se a gente for pensar em transparência que a gente passe para a transparência do governo do estado porque a lei que fala sobre o superarrio foi aprovada aqui na casa em 23 de fevereiro ela foi regulamentada somente um mês depois com a promessa de que seria paga em maio e no entanto essa lei parte desses auxílios estão sendo apagos né e bem parcialmente agora em junho na aba que tem no site sobre o auxílio superarrio não há nenhuma nenhuma a gente faz nenhuma informação de transparência então nossa comissão de defesa dos direitos humanos e cidadania aqui da LERJ vem atendendo dezenas de casos semanalmente que fala sobre o auxílio e as reclamações são diversas né vão desde dois meses sem resposta sobre o pedido de auxílio falta de acesso e informação generalizados cartões que são disponibilizados no município que é diferente do município que a pessoa mora cartões que chegam zerados ou não chega com saldo acreditado pessoas que não estão recebendo o auxílio federal mas que ouviram como justificativa para não receber o nosso auxílio estadual o fato de estarem recebendo o auxílio federal que não há então ou seja os problemas que vem no bojo da regulamentação e aplicação efetiva do SuperaRio são enormes e a nossa casa continua acolhendo e recebendo essas demandas agora é chocante é escandalizador que lá como foi previsto na nossa lei aprovada aqui por ampla maioria e por uma ampla maioria que não tinha matiz ideológica cada um é que faz o seu debate sobre assistência e assistencialismo mas o fato é que ao aprovar o auxílio houve aqui uma ampla maioria se não total de adesão dos deputados e deputadas dessa casa e que lá na nossa lei aprovada aqui tem o artigo 5º parágrafo 2º que prevê que é necessário ter um portal de transparência um portal que especifique quem recebe o auxílio e alguns dados dessas pessoas então hoje essa aba não tem informação nenhuma enquanto o governo paga anúncio é propaganda continua com contratos muitas vezes é com né com uma licitação não muito clara ainda assim o governo segue né priorizando esses gastos e não o pagamento efetivo do auxílio do supera rio uma lei aprovada por essa casa então há aí um demérito não apenas a esse colegiado a esse poder legislativo como um todo mas quem sofre de verdade não são não é o nosso bril parlamentar mas a população porque objetivamente são as pessoas mais atingidas então é fundamental que a população tenha o direito ao auxílio e que a transparência seja apenas possível não apenas para nós poder legislativo mas para toda toda a população fluminense possa acessar então em detrimento de contratos sem licitações e gasto com propaganda é preciso não é gasto mas investir na nossa população que hoje passa fome que hoje vive em uma situação de insegurança alimentar que é aquilo de não saber o que vai comer muitas vezes na próxima refeição então chamo a atenção aqui da presidência e da mesa diretora e também convido a deputados e deputadas a se somar no requerimento de informação que protocolei pedindo e já peço inclusive a mesa diretora por favor que publique esse requerimento de informação da qual questiono o governador diretamente sobre quantos foram os pedidos de auxílios feitos quais são os deferidos e indeferidos qual o motivo do indeferimento desses auxílios quantas pessoas receberam as três parcelas efetivamente do auxílio se existe benefícios deferidos não pagos enfim uma série de perguntas que tenta jogar a luz é uma questão que hoje é muito central e obviamente sem nenhum prejuízo ou demérito a esse projeto agora de autoria do deputado presidente André Sicilianos muito pelo contrário quero resgatar que sou 100% favorável mas quero trazer aqui junto a discussão desse projeto a necessidade de efetivar na sua plenitude a lei que foi aprovada aqui por ampla maioria dessa casa então chamo a atenção para reclamações que a CDH vem recebendo sucessivamente e retomam esse requerimento de informação como algo que possa sair daqui não apenas pelo nosso mandato mas também por outros mandatos que tenham interesse nessas mesmas informações afinal não há política pública sem a transparência atrelado a sua execução então é importante esse pilar para a gente é importante para a gente ter a dimensão do para onde a política pública precisa avançar a partir da execução de uma então passados três meses do auxílio emergencial tendo uma avaliação transparente dos dados da aplicabilidade e da execução da distribuição desse auxílio a LERJ pode a partir disso produzir outras políticas públicas de transferência de renda e de garantia de direitos para a população então isso é fundamental e chamo novamente a atenção da mesa diretora e peço por favor a publicação desse requerimento de informação endereçada ao governador próximo orador escrito é o deputado Carlos Mink Boa tarde presidente Tia Ju eu sempre faço questão de saudá-la como um símbolo aqui da liberdade religiosa do respeito às diferenças e também da visão social bem queria saudar o meu amigo e companheiro André Siciliano por esse projeto ele já foi pioneiro na lei original da qual nós todos nos tornamos coautores por sua generosidade criando um auxílio emergencial Rio de Janeiro que tem muita razão a deputada Dani Monteiro de cobrar afinal de contas quantos foram efetivamente pagos quem sabe que isso está a passo de tartaruga né então o André Siciliano agora ele amplia isso incorporando o gás de cozinha na verdade esse é um argumento que justifica o aumento né um argumento de peso todos os que me precederam uma única exceção tem sensibilidade social sabem o que que isso significa um botijão a cem reais tirando a taxa dos traficantes dos traficantes e dos milicianos nas várias áreas que esses dominam né então isso é mais de um sexto de um salário mínimo então o que que significa significa que as pessoas estão voltando a fome e voltando a lenha eu queria fazer duas considerações sobre a fome e a lenha a fome lembrando o meu querido companheiro Betinho todos aqui conhecem de ouvir falar eu convivi com Betinho no exílio participei com ele da campanha da reforma agrária homenageei ele na assembleia ele esteve na nossa assembleia recebendo a medalha tiradente junto com Chico Mendes aliás eu sempre me orgulho muito dessa foto entre o Betinho e o Chico Mendes esses dois representam o sentimento ecológico e a solidariedade social no mais alto nível temos sempre que lembrar os nossos mestres e lembrar a falta que eles nos fazem em momentos tão difíceis quanto esses que a democracia está ameaçada os direitos ameaçados e a fome volta a fome contra a qual Betinho sempre lutou e hoje a campanha da cidadania contra a fome dirigida pelo filho dele Daniel continua tocando eu também me orgulho de sempre apoiar fazer alguma doação para essa e outras ONGs da Maré do Alemão eu acho que isso é sempre importante e a assembleia dá um passo essa negociação de 50 para 80 ainda que não definitiva é um bom caminho é curioso muitos deputados fazem projetos para diminuir o imposto de industriais e alguns ou no caso algum se irrita quando a gente acresce um valor que nem é nada de especial para que os pobres possam cozinhar e eu falo da fome e com todo o reflexo que a fome tem uma criança que nasce com fome diminui a capacidade o QI dela o quociente intelectual o estudo é prejudicado quer dizer são várias doenças vários atrasos educacionais e sociais isso é conhecido eu queria falar sobre a lenha já foi falado também mas eu como ambientalista de plantão aqui não tenho monopólio disso felizmente a grande maioria dos deputados e deputadas apoiam sempre propõem leis ambientais apoiam então eu me sinto assim muito muito bem mas como digamos assim um ambientalista mais antigo voltar a lenha é uma loucura primeiro você incentiva as pessoas a irem lá cortar a árvore cortar a manguezal cortar qualquer coisa meu Deus do céu a gente está com os projetos aqui aprovamos leis de reconstituição da mata atlântica de conseguir recursos para reconstituir isso significa preservar nascentes preservar águas garantir água para a agricultura impedir emissões melhorar o clima trazer os pássaros e agora a gente com a volta da lenha o povo vai sair cortando árvore ele está fazendo isso para poder cozinhar o seu arroz para poder cozinhar o seu feijão quando consegue então além disso a deputada Mônica Francisco pela qual todos sabem que eu tenho um só dó especial adoro mesmo a Mônica Francisco gosto de todas as mulheres todos meus companheiros deputados mas eu tenho uma queda pública pela Mônica ela falou uma outra coisa importante queimar não só lenha como usar outros combustíveis mais baratos que o gás isso tem um efeito no aparelho respiratório nas doenças pulmonares nas crianças que estão lá em volta geralmente as casas pequenas com pouca ventilação então você está agravando a fome desmatando agravando as doenças sobretudo das mulheres que estão lá no fogão e das crianças que estão lá em volta em casa algumas ainda não voltaram para as aulas ou mesmo quando voltam as aulas em casa estão lá respirando vários tipos de fumaças que só arrasam a saúde já debilitada então André Siciliano vamos aprovar o projeto a lei já também peço a coautoria como todos meus colegas vamos fazer o cúmprase dela e vamos divulgar contra o uso da lenha contra a fome contra o retrocesso a gente está voltando tudo para trás estão querendo voltar o voto impresso voto de cabresto voto do coronelismo estão querendo voltar para o ensino em casa quando não existia escola pública é a volta à idade média então não vamos permitir isso parabéns vamos aprovar apoio ao gás ampliação do auxílio cobrança de quantos foram efetivamente dados e vamos em frente alerje na vanguarda do combate à poluição do combate à fome parabéns André obrigado deputado Carlos Mink com a palavra o deputado prefeito Rubens Bontempo em primeiro lugar boa tarde a todas e a todos eu cumprimentando meu querido presidente André Siciliano e o líder do governo Márcio Pacheco eu cumprimento todos os nossos colegas que estão aqui presentes nessa nossa primeira sessão realmente de fato que está acontecendo aqui sessão histórica eu queria em primeiro lugar dizer ao nosso presidente que essa questão do frio aqui do plenário eu queria pedir para o amigo realmente providenciar ver se esquenta porque eu já passo frio todo dia de manhã em Petrópolis então eu já desço a serra para sentir um pouquinho do calor então realmente aqui parece Petrópolis então se o amigo puder eu fico feliz em poder porque todo dia de manhã fica a temperatura em torno de 6 7 graus tem sido manhãs muito frias lá em Petrópolis então fica aqui eu me solidarizando aos colegas principalmente a Lucinha eu queria aproveitar a presença do nosso líder líder do governo para dizer o seguinte nós temos um projeto de lei que está tramitando na comissão de saúde que eu acho que é de extrema relevância eu tenho conversado com a deputada Marta Rocha com os demais deputados que compõem a comissão com o presidente da assembleia nosso querido amigo André Siliano no sentido de poder construir realmente uma rede de proteção social que possa ir ao encontro também do fortalecimento da nossa saúde então nós temos um projeto de lei que emenda também a lei que criou o Supera Rio que eu queria pedir a tramitação em regime de urgência que envolve uma contribuição um auxílio emergencial para os portadores de tuberculose que estão em tratamento porque afinal de contas a gente está falando de 3, 4 mil pessoas que se encontram hoje em tratamento e que acabam não tendo essa adesão ao tratamento e fazem a tuberculose multiresistente porque elas começam o tratamento e depois elas abandonam o tratamento e depois sai mais caro para o Estado então seria importante a gente promover a inclusão também dessas pessoas o universo não passa de 3, 4 mil pessoas alguns já estão inclusive recebendo esse auxílio emergencial mas se ele puder ter também o objetivo de combater realmente a tuberculose principalmente a multiresistente no nosso Estado realmente eu acho que a gente cumpre bem esse papel então fica aqui essa colocação que eu acho que é muito relevante e peço para a nossa deputada presidente da Comissão de Saúde tramitar em regime de urgência conversando com o nosso presidente eu queria dizer que o Estado só se justifica se ele incluir as pessoas e a grande maioria das pessoas hoje estão excluídas eu escutei atentamente as palavras do deputado Alexandre Freitas eu concordo contigo deputado quando vossa excelência coloca a necessidade de vincular qualquer tipo de auxílio emergencial ao trabalho mas a gente fica perguntando que tipo de trabalho que trabalho na sociedade pós-moderna que nós estamos vivendo onde que o significado do trabalho já é outro que ninguém sabe para onde que vai acontecer que tipo de trabalho que vai prosperar no mundo contemporâneo as pessoas estão totalmente desqualificadas despreparadas o trabalho está mudando com um dinamismo muito grande e isso passa a ser um desafio de todos nós então nós precisamos cada vez mais distribuir renda sim e também concordo contigo Alexandre quem somos nós para dizer como que as pessoas têm que gastar seus dinheiros é verdade nós temos que descarimbar mas eu tenho certeza e aí eu faço esse apelo ao líder da bancada do novo para rever o seu voto num momento como esse para a gente poder votar aqui em uníssono esse projeto de lei para que a gente possa dar uma resposta para garantir a dignidade da pessoa humana quando a gente falou a falta do gás isso envolve a dignidade da pessoa humana então eu te peço para fazer essa reflexão porque é um projeto de lei para garantir a dignidade das pessoas que eu acho que é o objetivo de todos nós independente das correntes políticas e ideológicas que nós representamos muito obrigado obrigado deputado Rubens Bontempo algum outro parlamentar que queira discutir não havendo que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo com voto contrário do deputado Alexandre aqui no Aploc a presidência é na verdade o autor do projeto abstenção do novo oferece coautoria já estão escritos como coautores Luiz Paulo Lucinha Eliomar e Valdeck Renata Dani Monteiro Dani Monteiro Rubem Bontempo Marta Rocha Tia Ju Célia João Andão Presidente Rosenberg Reis Alana Ratinho Célia Eurico Bebeto Samuel está aberto o seu som Flávio Eliomar Mônica Francisco Flávio também Flávio Serafine Samuel Malafaia Carlos Vicky já falei Daniel Librelon sem prejuízo sem prejuízo de termos mais coautores até o final da presente sessão anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei 4406 de 21 de autoria deputado Rosenberg Reis que adere a isenção de CMS disposta no artigo primeiro do decreto do Estado de São Paulo número 61745 de 23 de dezembro de 2015 bem como no artigo do decreto do Estado de São Paulo 61746 de 23 de dezembro de 2015 com base no parágrafo 8º do artigo 3º da lei cumprimentar 160 de 7 de agosto de 2017 na cláusula 13ª do convênio de CMS 190 de 2017 pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de Agricultura Pecuária e Política Rural Agrária e Pesqueira de Economia e Indústria e Comércio de Tributação e Controle da Arrecadação Estadual e Fiscalização dos Tributos Estaduais e de Orçamento e Finanças e Fiscalização Financeira e Controle para emitir e parecer pela Comissão de Constituição e Justiça o nobre deputado senhor presidente Márcio Pacheco senhor presidente eu conversei um pouco com meu colega do colegiado da Comissão de Constituição e Justiça deputado Luiz Paulo e divergimos no voto sobre esta matéria eu queria expor rapidamente as razões do voto até porque eu tentei com muita vênia e respeito ao autor do projeto deputado Rosenberg fazer uma adequação no que se refere ao convênio que de fato deve ser observado para que conseguíssemos o intento do projeto que é a questão para aderir à isenção de CMS disposta especificamente para um produto que deputado Luiz Paulo há pouco conversávamos o produto produtos estes que já fazem parte da cesta básica na cola que se pede se nós analisarmos a cola feita em São Paulo e esse valor que é o valor da cesta básica para esses produtos já decorre 7% de alíquota sobre ele a isenção portanto seria se colada em São Paulo a cola já não não teria efeito portanto nós readequamos ao convênio da lei complementar 160 ou seja fizemos uma 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 reforma no texto agora precisa é precisa ser feita uma discussão de mérito a posteriori eu conversava com o deputado Luiz Paulo é fundamental deputado Rosenberg um debate depois porque se hoje a cesta básica tem 7% sobre esse produto é fundamental que essa casa depois analise se este valor chega na ponta porque se ao dar a isenção apenas o atacadista for contemplado não chega na ponta do consumidor essa casa vai ter responsabilidade sobre isso depois porque este valor que nós estamos aqui trabalhando ela precisa chegar na ponta para o consumidor e não é o que acontece muitas vezes muitas vezes nós fazemos o trabalho da isenção isenta mas o valor na ponta não acontece aquilo que precisa ser que precisa que é de fato dar esse alimento esse produto de forma ainda mais acessível na ponta então outro sem delongas o meu parecer seu presidente fazendo os ajustes ah e uma das emendas no parecer é a execução da presente lei estará condicionada a apresentação de estudo de impacto orçamentário e financeiro conforme preceitura os artigos 14 da lei complementar 159 de 19 de maio de 2017 desta forma seu presidente eu quero pedir da mesma maneira que vossa excelência fez no projeto no projeto de ontem que o projeto volte a pauta com o estudo de impacto deputado Luiz Paulo tem razão numa questão que é o fato de que a lei ao ser apresentada já que estamos vivendo essa questão do regime e essa discussão o estudo de impacto deve anteceder a apresentação do projeto como eu coloco na emenda no parecer eu o parecer apresentado o voto é pela constitucionalidade com emendas assim finalizo e peço perdão por ter me alongado presidente agora sim Luiz por favor voto divergente por favor senhor presidente PL 4406 de 21 de autoria do deputado aqui a minha esquerda sem necessariamente ser uma posição política José Verguerres que pretende colar os decretos paulistas 61 745 de 15 e 61 746 de 15 que tratam da isenção de ICMS esse incidente nas saídas internas de arroz e feijão respectivamente quando destinadas ao consumidor final a possibilidade de aderir a incentivo fiscal de ICMS já concedido a outros estados situados na mesma região geográfica isto é no leste no sudeste brasileiro encontra respaldo na cláusula 13 do convênio ICMS 190 17 bem como no artigo segundo parágrafo terceiro inciso primeiro da lei complementar 159 de 17 e no artigo terceiro parágrafo oitavo da lei complementar 160 de 17 no entanto tratando-se de incentivo fiscal que possa vir a acarretar renúncia de receitas torna-se necessário a observância dos requisitos previstos no artigo 14 da lei complementar 101 de 00 onde se exige a demonstração de que as metas dos resultados fiscais não serão afetadas ou a adoção das medidas pelas medidas ou explicitar a adoção de medidas de compensação fiscal além disso nos termos do artigo 113 da DCT a proposição legislativa que envolva a renúncia de receitas deve ser acompanhada de estimativa de impacto orçamentário e financeiro em que pese tais comandos o PL 4406 de 21 não veio acompanhado destas demonstrações e ou medidas de compensação senhor presidente é oportuno lembrar para concluir que esses produtos estão contemplados pela cesta básica com uma tributação nas operações internas sujeito uma alíquota de 7% consoante com o VNCMS 128 de 94 por via de consequência senhor presidente apesar de eu estar aqui na casa há 18 anos e 6 meses menos tempo que vossa excelência eu jamais vi uma redução de alíquota do ICMS tão justa representar redução para o consumidor jamais vossa excelência de lembrar que eu lutei muito e vossa excelência votou comigo e eu não estava ainda careca ainda não estava careca para incluir na cesta básica o protetor solar deputado Márcio Pacheco foi mais de 7 anos de luta até que consegui tive a oportunidade de acompanhar indo as farmácias durante dois anos o preço do protetor solar e durante esses dois anos o protetor solar só fez aumentar jamais diminuiu para a minha tristeza então senhor presidente eu tenho a convicção que pese a boa vontade do nosso parecerista o que determina a constituição e a lei complementar 101 é que o impacto na receita o impacto fiscal a compensação fiscal ela tem que ser na hora do projeto ser votado e não a posteriori é na hora que o projeto tem que ser votado nosso imposto apresenta o meu voto pela inconstitucionalidade da matéria questão de nossa presidência não a presidência vai chamar já a vossa excelência que faz parte da comissão de constituição e justiça então o deputado Márcio Pacheco votou a favor deputado Luiz Paulo contrário pergunto como vota o deputado Marcos Miller deputado Marcos Miller deputado Chico Machado deputado Chico Machado deputado Rodrigo Amorim deputado Rodrigo Amorim deputado Carlos Mink presidente democrático André Siciliano apesar de eu ser completamente favorável a tirar os impostos do arroz e do feijão o deputado Luiz Paulo apresentou razões de ordem legal e jurídica intransponíveis não adianta a gente aprovar um projeto aqui ele vai ser declarado inconstitucional no dia seguinte então eu saúdo o deputado Rosenberg Reis porque ele não está tirando ICMS de joia ele está tirando ICMS de arroz e feijão tem que ser aplaudido mas para isso não morrer na praia tem que ser contemplados cumpridos os pontos que a lei exige e a lei é muito clara sem esse demonstrativo de impacto não vai funcionar a lei é muito clara tem que ter o demonstrativo qual é o impacto qual é a compensação se isso afeta ou não afeta as metas então eu acompanho o voto do Luiz Paulo mas dizendo que eu votarei a favor do projeto assim que os dados de impacto sejam apresentados na forma da lei dois a um deputado Rosenberg Reis presidente antes de dar meu voto pela comissão CCJ quero dizer que essa casa aqui é uma casa que faz justiça e principalmente justiça social se pegar aqui vários projetos que foram aprovados aqui dando isenção não tiveram estudo de impacto e quando o senhor encaminha qualquer projeto de qualquer natureza para a fazenda fazer um estudo de impacto meu amigo líder de governo peço a sua atenção Márcio Pacheco não vai não vai ter a velocidade desta casa e a velocidade da necessidade porque muitos de nós que estamos aqui hoje podemos escolher o que vamos comer hoje à noite Márcio Pacheco que é um grande deputado também advogado vem de família bem sucedida ele pode escolher como eu posso escolher se eu vou comer peixe se eu vou comer ovo agora essas pessoas Márcio hein Márcio não dói não Márcio hein presidente essas pessoas os trabalhadores precisam aumentar o seu poder de compra na sua casa então seria uma injustiça esse projeto não passar hoje porque a gente vai diminuir o poder de compra do trabalhador e esse projeto passando hoje nessa casa o Márcio fez um substitutivo mas eu concordei não concordo em parte com a questão do impacto porque esse projeto vai para a fazenda vai levar de um dois três meses para voltar para tentar ter um estudo de impacto a própria fazenda tem reclamado muito então presidente eu faço um apelo ao senhor a casa pega o ERJ que é uma instituição reconhecida para chancelar fazer uns estudos contratar outras instituições que possa fazer um estudo para o legislativo porque tudo que você mandar para fazer impacto estudo de impacto de viabilidade financeira de perda de receita não vai ter a velocidade da necessidade das pessoas e muitas coisas se passaram aqui o doutor Luiz Paulo falou sobre a questão eu não vou duvidar dele mas eu acho que difícil também que foi se passou pelo estudo de impacto a questão do protetor solar mas eu não vou duvidar só estou fazendo uma suposição então presidente eu vou acompanhar o voto do relator Márcio Pacheco não concordo com essa questão da perda de receita o que nós estamos falando aqui hoje é colocar mais comida na mesa de quem precisa senhor presidente dois a dois eu estou vendo aqui que está no grupo aqui o Marcos Mille votando favorável o problema é que não não se pode mais votar pelo grupo tentar falar com ele aqui Marcos está no viva voz eu vi que você botou no grupo lá favorável você não consegue entrar no sistema então vou fazer a chamada aqui se o plenário me permitir como vota o deputado Marcos Miller pela comissão de concessão e justiça voto favorável voto favorável então vai com o relator deputado Márcio correto ok nada tranquilo 3 a 2 deputada Mônica Francisco voto com o relator presidente 3 a 3 deputado Luiz Marcos perdão perdão não 3 a 3 não 4 a 2 o relator foi o Marcos Pacheco não ela vota com o relator ah eu entendi que era perdão desculpa deputada Mônica com o relator Márcio isso voto com o relator presidente 4 a 2 deputado Luiz Martins favorável presidente que eu votei favorável com o relator eu estou te chamando aqui não é pelo celular tem que estar votando no sistema é isso braço tá do Luiz Martins diz que vai votar no sistema espera um minuto senão vou chamar o deputado Valdeck não sei mas só para ser democrático não você vai votar contra ou a favor só para saber eu voto com o voto virgente deputado Luiz Paulo deputado Luiz Martins 4 a 2 deputado Valdeck Carneiro deputado André André Siliano esse é um tema sensível porque os produtos que estão em pauta são arroz e o feijão embora de fato e a gente discutiu isso em outros projetos deputado Rodenberg o cálculo do impacto orçamentário ele deve vir deputado Marcio Pacheco junto com o projeto para que seja um subsídio para que os legisladores examinem a matéria da mesma maneira o próprio governo possa aprovar ou vetar o cálculo é muito importante então nesse sentido isso falta no projeto André tanto por causa da lei de responsabilidade fiscal quanto por causa dos atos das disposições constitucionais transitórias então eu me vejo em estado aqui acompanhar o voto divergente 4 a 3 favorável ao CCJ pela comissão de agricultura pecuária política rural agrária e pesqueira deputado Valdo Ceasa deputado Valdo Ceasa deputado Chico Machado deputado Chico Machado presidência vai designar relator pela comissão de agricultura deputado Marcio Pacheco senhor presidente não perdão Marcio deputado Eurico está aqui deputado Eurico Júnior São Sebastião dos Ferreiros vota aí com o relator ok pela comissão de economia deputado Noel de Carvalho deputado Noel de Carvalho deputado Valdeque Carneiro senhor presidente no mérito eu não sou contrário mas o voto que eu quero dar aqui pela comissão de economia é pela baixa indiligência a secretaria de fazenda para a apresentação a elaboração do estudo de impacto orçamentário e financeiro portanto o voto da comissão de economia não é contrário a matéria porém pela baixa indiligência a CFAG pela comissão de tributação deputado Luiz Paulo senhor presidente primeiro para esclarecer ao nobre deputado Rosenberg Reis que eu já votei favorável a projetos dele e não foram poucos tanto pela constitucionalidade na forma quanto favorável no mérito sem que houvesse nenhum estudo de impacto ocorre que neste recesso tendo em vista que agora de fato a gente vai ter uma pedreira pela frente que é a aprovação do novo regime de recuperação fiscal e esse é um dos quesitos e esse é um dos quesitos eu comuniquei que eu não votaria mais nenhum projeto nem meu se não tiver os estudos de impacto nem meu porque é preceito da lei complementar 101 de 00 e mais grave ainda do artigo 113 da DCT eu convido vossa excelência a ler ambos está escrito e também assumo com o senhor o seguinte compromisso caso essa lei seja sancionada enquanto eu o senhor tiver o mandato eu todo mês que para mim não tem trabalho nenhum eu vou supermercado ver o preço do arroz e feijão e vou garantir a vossa excelência antes disso de acontecer que todo mês ou de três em três meses ele aumentará de preço nós estaremos ajudando única e exclusivamente ao atacadista e não aquele que come arroz e feijão seja ele de classe média seja ele o mais necessitado acabamos deputado Rosem Verguez e vossa excelência nesse momento eu acho que ainda não estava aqui de discutir um projeto da maior envergadura social que é o vale o vale botijão na linguagem popular e colocamos tinha emendado eu deputada Renata deputado Valdeck deputada Marta uma série de quatro emendas para passar de 50 a 80 sem estudo de impacto e aceitamos o acordo de ser 50 até 80 dependendo do estudo de impacto do governo aceitamos o acordo e o governo irá fazer o estudo de impacto e por decreto dirá 50 80 então eu não estou usando nenhuma incoerência e nem em relação ao projeto de vossa excelência nesta semana vossa excelência tem três projetos em pauta três projetos um foi ontem hoje tem esse e amanhã tem outro eu já estou dizendo vossa excelência que todos os três já votei ontem votei hoje votarei amanhã votarei pela inconstitucionalidade se for de outro parlamentar farei o mesmo e eu não votarei contra mim mesmo porque não apresentarei se eu apresentar também vou votar contrário aí o senhor pode me cobrar então voto pela tributação senhor presidente no mérito é contrário pela comissão de orçamento deputado Márcio Canella deputado Márcio Canella deputado Anderson Alexandre deputado Márcio Pacheco senhor presidente na mesma linha do deputado Luiz Paulo quer dizer que no mérito senhor presidente no mérito não há que se discutir deputado Valdeck há pouco dizia da importância de tratar do tema que feijão e arroz na mesa principalmente do mais pobre é fundamental mas eu quero também na mesma linha há pouco nós discutíamos aqui o deputado Luiz Paulo deputado Valdeck do acordo que fizemos de fazermos um estudo de impacto sim para a questão nós tratávamos há pouco sobre o projeto de vossa excelência que era vamos fazer aqui apenas um vale gás e não pode ser diferente do que nós acabamos de discutir depois de ouvir o deputado Luiz Paulo com vasta experiência sobre o que nós estamos acompanhando a respeito do regime de recuperação fiscal então no mérito meu voto é favorável senhor presidente mas já quero mais uma vez reiterar o pedido que fiz agora há pouco vossa excelência já fez isso no projeto passado que estes projetos que necessitam de estudo de impacto só poderão e eu quero pedir isso a vossa excelência se eles puderem retornar à pauta após a apresentação do estudo de impacto e aí não há compromisso não pode haver compromisso da liderança de governo em avançar na aprovação do projeto caso não haja esse estudo isso em todas as matérias não é só acabamos de fazer um acordo que eu acredito ser muito valioso vamos seguir na mesma linha com coerência nesse sentido pareceria favorável eu quero chamar os trabalhos à ordem chamar o deputado Valdeque Carneiro que a presidência se indefere por pedir de vossa excelência para a baixa inteligência então vossa excelência vai ter que dar favorável ao contrário ao projeto mas presidente a baixa inteligência não é um voto? é mas se eu defiro porque se não todo projeto que vai passar aqui o sujeito que é conta vai dar baixa inteligência e se for automático e aí imagina o governo pedindo baixa inteligência em todos os projetos da oposição não vai voltar nunca para a pauta é que geralmente vossa excelência vota parecido não, não vota parecido a CCJ eu sei mas nesse caso específico vossa excelência baixa inteligência não é um voto isso é um acordo então é um precedente perigoso certo que amanhã ou depois todo projeto de baixa inteligência entendeu? por favor depois eu vou falar sobre a questão que o Márcio levantou não, eu entendo a ponderação de vossa excelência eu me lembro que na CCJ uma vez nós fizemos esse debate se a baixa inteligência era ou não era um voto não é? porque antes de se posicionar sobre o mérito muitas vezes em relação a certos projetos presidente André a gente tem necessidade de ter elementos que não estão no projeto por isso que eu inclusive fiz questão de dizer o mérito que está sendo discutido na minha opinião não é um mérito ruim não agora não tem elementos para a gente examinar o impacto que isso terá nas contas públicas do estado de janeiro por isso que eu fiz essa ponderação se for para votar sim ou não eu no estado atual do projeto eu me vejo em estado a votar contrariamente ok então voto contra deputado Luiz antes de eu responder a questão do Márcio quero ouvir o Luiz senhor presidente eu regimentalmente entendo que só cabe baixa inteligência na CCJ porque é forma mérito é favorável e contrário entendeu essa é só a parte aí ok deixa eu responder a questão do Márcio não, não eu pediria que por favor nenhum deputado se ausentasse do plenário Márcio nós votamos diariamente projetos sem impacto o exemplo maior é o meu projeto o primeiro da pauta nós demos o gás 50 reais não tem estudo de impacto nós queremos uma despesa por executivo então eu não quero fazer o acordo que vossa excelência propôs porque eu vou impedir muitos projetos do executivo de passar aqui não tenha dúvida não é Luiz sem dúvida nenhuma porque não vem também com impacto não vem com impacto então respeitando o voto de cada um parlamentar essa casa é assim sem problema então questão da baixa diligência e aqui é uma casa de acordos eu acho que tem um apelo que é arroz e feijão a gente dá um vale gás mas o sujeito não tem condição de comprar arroz e feijão não significa que essa redução vai chegar lá à mesa do trabalhador mas é por aí então eu pediria que os deputados parlamentares pudessem estar pudessem estar aqui porque eu vou terminar essa sessão vou começar outra e vou encerrar em seguida tá vossas excelências irão entender em seguida então quer falar Luiz sim só só em adendo a vossa excelência eu dizia ainda há pouco o deputado Rosenberg Reis que no caso do projeto do botiquão isso é despesa de custeio não tem na DCD no artigo 113 nem tampouco na lei complementar 101 nenhum dispositivo legal que necessite ter estudo de impacto o que o deputado Márcio Pacheco colocou que ele vai fazer o estudo de impacto para ver se o executivo suporta suporta o gasto e definir por decreto será 5080 mas não cabe estudo de impacto a excelência tem razão se couber a gente não vota mais nada que nada vem com impacto pela hora presidente deixa eu encerrar aqui eu quero falar do tema por favor deputado senhor presidente o deputado Luiz Paulo eu quero agradecer o deputado Luiz Paulo porque ele foi exatamente cirurgicamente na linha que eu me propus eu entendi a excelência não aceitar o meu pedido mas o que eu quero dizer é que quando a excelência apresenta o seu projeto talvez eu tenha usado de forma equivocada a palavra estudo de impacto quando me referi ao projeto de a excelência não há que se fazer estudo de impacto é apenas é um estudo é um levantamento porque ao apresentarmos os 50 reais e aos 80 é só o equilíbrio dentro da fonte de custeio do que tem o governo neste caso específico quando nós tratamos da proposta do deputado Rosenweger assim como outras a lei exige que o estudo de impacto seja apresentado juntamente com o projeto de lei e eu salvei o projeto no parecer que apresentei então eu só pedi a vossa excelência porque a rigor da legislação que não era o caso do projeto apresentado por vossa excelência eu teria que ter dado voto pela ilegalidade porque a lei não está defendendo o projeto do deputado Rosenweger e não é no mérito é na forma a lei não defende o que não é o caso do projeto de vossa excelência não há nenhum óbito legal para apresentação do projeto não há nenhum óbito presidente a lei a DCT é clara presidente mas não há problema presidente a questão é renúncia de receita presidente uma coisa vossa excelência apresenta um projeto dando 50 reais a mais de custeio não é isenção de ICMS só produto tranquilo são projetos diferentes nós não vamos fazer o debate não só para deixar eu preciso quem quiser discutir o projeto sem problema ocorre que o tempo regulamentar se encerrou eu encerro a minha fala dizendo de ordem eu não vou conceder deputado Alexandre não, não, não não vou conceder porque é importante ontem quando nós iniciamos aqui os trabalhos era para que a gente pudesse ter feito um minuto de silêncio para homenagem às vítimas do covid e hoje eu fiz abri a sessão e deveria ter pedido um minuto de silêncio em homenagem a um deputado que teve cinco mandatos nessa casa então quero encerrar os trabalhos reabrir pedir um minuto de silêncio e propor uma homenagem a ele porque eu fui deputado com ele aqui em 99 e 2000 tá desculpa Alexandre então eu quero com os pareceres emitidos em discussão não havendo que queira discutir encerrada a discussão o projeto recebeu sete emendas retornará às comissões nada mais a tratar na ordem do dia na presidência esgoto perdão antes de encerrar os trabalhos há sobre a mesa requerimento e que requeiro na forma regimental a prorrogação da presente sessão por 15 minutos deputado Rosenberg Reis seus que aprovam nesse que não estão aprovado está encerrada a sessão ordinária do dia havendo número legal e sobre a proteção de Deus iniciamos o nosso trabalho a presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão ocorrido na centésima quinquagésima primeira sessão extraordinária que iniciada às 14 horas encerrou-se às 17 horas e 6 minutos perdão nós encerramos na sessão anterior a sessão a primeira sessão extraordinária então eu peço a todos os presentes que possamos estar de pé que a gente possa fazer uma homenagem ao ex-deputado José Távora que foi deputado por cinco mandatos nessa casa filho de Nova Iguaçu da nossa querida Baixada Fluminense pessoa que foi meu companheiro de mesa aqui no ano de 99 e 2000 uma figura ímpar tinha um carinho especial por ele e chamava ele de tio bom exemplo aqui para nós então a presidência pede um minuto de silêncio aqui todos de pé e aí Amém. Amém. Agradeço a todos, quero convidar todos que queiram, no dia de amanhã vamos apresentar um projeto de resolução para homenagear nosso querido amigo José Távora com uma medalha tiradente pós-morte. E no dia de ontem, passou o início sem um minuto, mas ao final fizemos aqui um, reclamamos aqui um poema, não é, Gawdeck? Em homenagem às vítimas. Eu quero agradecer a presença de todas e todos. Está encerrada a sessão. Passa-se ao expediente final. Primeiro orador inscrito é o nome do deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, deputado André Siciliano, Senhoras deputadas presentes, senhores deputados, eu acabei de passar álcool, deputado Alana, aqui na mão, mas é para esquentar a mão, porque o álcool pelo menos transfere aqui algum calor, porque se o plenário do prédio velho era frio, esse aqui, deputado Alana, mais ainda, e admiro a resistência de vossa excelência, que está de manga curta, de manga curta. Bom, apesar desse frio glacial, o debate sempre aquece nossos corações. E essa casa é uma casa de debate, por isso chama-se parlamento. Lugar de fala, lugar de contradições, lugar de polêmicas, lugar de divergências, mas dentro daquilo que chamam do espírito democrático. em assim sendo, senhora presidente, discutimos hoje questões absolutamente centrais, que estão ligadas à crise fiscal do estado do Rio de Janeiro. Ontem, por duas vezes, o deputado Valdeque Carneiro usou a palavra para fazer considerações sobre essa crise fiscal. Crise fiscal, deputado Ratinho, é crise de receita e de despesa. Por isso é a crise fiscal. Só que tem que no estado do Rio de Janeiro essa crise é muito mais de receita do que de despesa. Deputado André Siciliano, nesse ponto, concorda amplamente comigo. E acredito também que o deputado Márcio Pacheco também concorda. Tanto é que no regime de recuperação fiscal primeiro, que durou três anos, as metas de redução de despesa foram conseguidas, atingidas. E as metas de acréscimo de receita não foram. Porque crescer receita não depende só e somente de legislação. Não depende só e somente de combate à sonegação. Não depende só e somente de esforço fiscal. Depende, principalmente, se o país cresce o seu produto interno bruto e se o Estado também cresce o seu produto interno bruto. Se o PIB do Estado do Rio de Janeiro não cresce, e se o PIB do Brasil não cresce, não se cumprem metas de aumento de receita. Então, é necessário que se tenha uma visão estratégica de uma política, deputado Rosenberg Reis, de desenvolvimento econômico e social do Estado. Eu dizia aqui, no expediente inicial, que quando um governo não tem rumo, todos os caminhos que ele tomar não darão certo. Deputada Alana, a senhora uma vez me disse que foi PQD. Então, certamente, a senhora sabe o que é rumo, sabe o que é norte magnético, sabe o que é bússola e sabe bem para se orientar no momento que as situações precisem um caminho mais claro. E hoje, nos nossos telefones celulares, se a gente quiser, a gente vê lá qual é o norte magnético, até em telefone sensular. Então, nós queríamos que o governo tivesse um norte. Não tem e nem pode ter. Por quê? Porque não existe um plano estratégico de desenvolvimento econômico social do Estado do Rio de Janeiro. Como não existe um plano estratégico de desenvolvimento econômico social para o Brasil. Aí nós vivemos de esforços individuais. Chega aqui um parlamentar e verifica que se ele te dá um alívio de CMS para determinado segmento, vai aumentar a arrecadação. Ele acha isso. A arrecadação não aumenta. Porque nem sempre a alíquota reduzida do CMS vai representar aumento da produção e do consumo, porque o preço não abaixa. O preço não abaixa. Além do mais, há uma cadeia produtiva envolvida. Se você não estuda a cadeia produtiva como um todo, você não sabe fazer impacto nenhum. Eu afirmei aqui no projeto passado que o único que vai agarrar com isso são os atacadistas. O melhor negócio do mundo hoje é ser atacadista. Não é à toa que a Magalu está se instalando no estado do Rio de Janeiro. O que é a Magalu? Não é nenhum magazine de venda de varejo. É venda no atacado. E, seguramente, possivelmente, ela terá lá um grande depósito no município de Duque de Caxias. em particular para o desejo do deputado Rosenberg Reis, em Xerém. Já instalado em Xerém. Xerém é a capital política do município de Duque de Caxias. Estou afirmando aqui porque a propaganda na televisão foi imensa. A chegada na Magalu, no Rio. Ser atacadista nesse estado é um grande negócio. Quem é o atacadista, afinal? Ele produz o quê? Nada. Ele é um intermediário. É importante ter atacadista? Claro que é. Porque ele é um dos elementos da cadeia produtiva que é responsável pela distribuição dos mais diversos produtos. Agora, o importante mesmo, deputada Tia Ju, nossa presidente, era que a produção industrial estivesse aqui. Porque aí, sim, estaria gerando emprego, renda e ICMS para o nosso estado. Porque o ICMS, ele basicamente incide no produto quando ele sai da fábrica. O produto é gerado, o ICMS incide. O atacadista recebe produtos dos mais diversos estados. E agora, com as vendas na internet, mais forte ainda é o papel do atacadista. Então, o que nós discutimos ainda há pouco, parece que tem um apelo muito grande à população carente. Porque é o feijão com arroz. Mas, no fundo, no fundo, é um ganho para os atacadistas e não para a população carente. Porque essa população carente não está comprando nem feijão com arroz porque não tem dinheiro nenhum. Por isso que o auxílio emergencial, diferente de alguém que falou aqui, não é assistencialismo, não. É necessidade básica da população numa emergência nos tempos atuais. é injeção na veia para combater a miséria e a fome. E muitas dessas pessoas que ganham, e são poucas, uma bolsa alimentação, uma cesta básica, sequer têm dinheiro para comprar botijão de gás para cozinhar esses alimentos. Essa é a dura realidade que nós estamos vivendo. A deputada Lucinha colocou aqui na fala dela, no projeto do deputado André Siciliano, do botijão de gás entre 50 e 80 reais de auxílio, que, quando se dá bolsa empresarial, que é os incentivos fiscais, tem um monte de voz que se levanta a favor. Ah, é o setor produtivo, é o empresariado, vai gerar emprego e renda. Sem maiores estudos, sem maiores reflexões. Quando se trata de ajudar aquele que está faminto, aí é assistencialismo. Eu pergunto se a senhora conhece um país mais rotulado que neoliberal que os Estados Unidos da América. garanto que a senhora não conhece. E o presidente Biden, que derrotou ao vísceras o Trump, que já saiu em muito boa hora, promoveu um conjunto, um conjunto de ajudas emergenciais de valores impensáveis aqui no estado do Rio de Janeiro. E foi o presidente dos Estados Unidos da América, presidente Biden. Então, eu queria dizer que, desde o primeiro incentivo que saiu nesse país, eu sempre fui favorável. O projeto do deputado André Siciliano, nessa casa, o Supera Rio, foi um projeto da maior qualidade e da maior envergadura. Só lastimo de ter sido retardado pelo Poder Executivo e, além do mais, de ter gasto aquela exorbitância em publicidade que serviria para dar mais auxílio emergencial. Mas, na televisão, antes do RJTV, quase um minuto de publicidade. Uma vez, passei ali na Praça Sibélios, não sei se a vossa excelência sabe onde é, ali na autoestrada, quando a autoestrada de São Conrado para a Lagoa toca o solo, um luminoso enorme ali com o programador da Supera Rio. e eu fiquei, como fico na televisão, quando via, porque parece que sumiu, muito triste. Porque eu imagino o volume de dinheiro que está se gastando ali quando podia estar alimentando aquele que necessita. Além do mais, distribuíram 150 mil reais por escola de samba para entregar os cartões. quando os cartões podiam ser entregues do Vale, podiam ser entregues pelas prefeituras, na rede escolar, sem gastar um real. E agora o Tribunal de Contas do Estado suspendeu, porque não conseguiu entender que história é essa. então, além do mais, só para finalizar, a melhor coisa que pode ter um parlamento, deputado André Siliano, e vossa excelência sabe muito bem disso, é haver oposição. A posição é um elemento fundamental no parlamento, para ser crítica aos atos que necessitam desse aprofundamento. Um parlamento que não tem oposição, não tem dignidade. Então, deputado André Siliano, agora é presidente, tem que ter uma posição mais de equilíbrio. é o papel do presidente. Mas, muitas vezes, em muitos mandatos, já teve ele também na oposição. E sabe que a oposição é fundamental para qualquer governo. Serve até para qualificar melhor o governo. Por isso, senhora presidente, é que a gente vai continuar nessa toada. Como diz aí o nosso presidente, que também tem um veio poético. E, para terminar, na linha poética do presidente, eu, hoje, verificava que os IPs rosa estão floridos. E os IPs, no mês de julho, meados de agosto, floram na cor roxa. final de agosto, início de setembro, floram na cor amarela. E fecham outubro na cor branca. E os IPs floram, seu presidente, pela seguinte questão. No inverno, não tem água. E as raízes do IP querem água. E o IP vai ficando estressado em busca de água. Quando ele chega no limite do estresse, ele se abre em flor. E é uma lição para todos nós, de beleza e de candura. Muito obrigado. Obrigada. Até quando você tem estressado, você abre em flor. Não tem ideia. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Eliomar Coelho. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Eliomar Coelho. Nobre deputado, eu solicito... Seu som está fechado, deputado Eliomar. Acho que ele vai solicitar. Vai abrir mão. É isso? Ele está com problema lá na comunicação. Eu vou chamar o próximo orador quando ele retornar. Próximo orador inscrito é a nobre deputada Alana Passos. Vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Deputado Eliomar, o senhor está abrindo mão da inscrição? É isso? Ele está com problema na comunicação. Está com problema aqui. Está ok. Está ok. Está ok. Está ok. Estou chamando a deputada Alana. Estou chamando a deputada Alana. Isso, obrigada. Fechou. Deputada Alana. Boa tarde, deputada Tia Ju, que está presidindo essa sessão. Boa tarde, deputados e deputadas aqui presentes, a todos os servidores, a todos que estão nos assistindo pela TV Era Lerge e também que são transmitidos pelas nossas redes sociais. Antes de mais nada, eu queria falar do prazer e da satisfação de estar fazendo o uso da tribuna pela primeira vez nesse prédio, essa nova estrutura e me sentindo honrada por fazer parte desse divisor de histórias. Poder ser parlamentar por um tempo no Palácio Tiradentes e agora nesse novo prédio. Me sinto muito honrada de poder estar vivenciando esse momento histórico com todos vocês. Deputada Tia Ju, eu estava sentada ali e fazendo um pensamento do dia de ontem, ao ouvir a fala do governador Cláudio Castro. Ele disse ontem aqui no plenário que ele se sente muito bem aqui com todos os parlamentares, que ele sempre transitou muito bem por esta casa, com os parlamentares, e aprendeu muito com a deputada Lucinha, aprendeu a respeitar as opiniões contrárias. Eu até fiz uma singela brincadeira com a Lucinha que ou ela ensinou mal ou ele não aprendeu nada. Mas, conhecendo a deputada Lucinha como eu conheço, eu acho que foi o governador que não aprendeu nada mesmo. Não aprendeu a respeitar as opiniões contrárias a dele, deputado Valdeck. porque eu acho, sinceramente, que ele tem uma singela impressão que quando se diz que o parlamentar ele é base do governo, que isso quer dizer que o parlamentar ele se tornou uma marionete do governo. E eu queria deixar bem claro para todos que estão me ouvindo, em especial os meus eleitores, que o fato de você ter a sensibilidade de parabenizar um governador quando ele faz uma excelente atuação, não faz de você uma marionete do sistema. E eu, como parlamentar, uma das minhas funções é a fiscalização. E todas as vezes que o meu gabinete, o gabinete da deputada Alana Passos, receber qualquer tipo de denúncia, eu não vou cruzar os meus braços mediante isso. E uma das nossas armas, uma das nossas ferramentas como parlamentar são os requerimentos de informações. E aí, dando continuidade a muitas matérias divulgadas no decorrer da semana, matérias até mesmo mentirosas e caluniosas com o meu nome, infelizmente, momento esse sensível, eu vim aqui, mais uma vez, ser transparente com os meus eleitores e com os meus companheiros parlamentares, que essa deputada aqui, Alana Passos, todas as vezes que eu recebi denúncias no meu gabinete, eu fiz, sim, requerimento de informação. Fiz o requerimento de informação no dia 9 de fevereiro à Secretaria de Esporte. Fiz requerimento de informação no dia 21 de maio à Secretaria de Cultura. e agora, dando continuidade às denúncias que eu tenho recebido, eu fiz também requerimento de informação à Secretaria de Ciência e Tecnologia. O que você quer dizer com isso, deputada? Quer dizer que, muitas das vezes, estamos aplaudindo, parabenizando, mas eu não me omito em fazer aquilo que é a minha função e que a população depositou confiança em mim, Tia Ju. Mas, infelizmente, como eu disse, algumas matérias, infelizmente, caluniosas, difamatórias, muitas das vezes, eu fiquei até surpresa com a matéria que o governador Valdeck fez em relação ao meu nome. Porque eu, como mulher, eu já vi nesse parlamento o governador ser ofendido, atacado, xingado, muitos já gritaram, já foi confrontado pela própria presidência e eu nunca vi uma matéria nesse teor. Mas aí, quando se diz respeito à deputada Aluna Passos, será que foi feito porque eu sou mulher? Queria dizer, governador, que foi muito infeliz as suas falas, mas, justamente por eu ser mulher, não adianta. Eu fui forjada diferente, assim como o Luiz Paulo falou. Eu sou uma mulher, sim, mas eu sou uma mulher militar, paraquedista, então não adianta vir com esses ataques que a casca aqui, ó, é dura, Tia Ju. E, principalmente por sermos mulheres, não podemos permitir esse tipo de afrontas. Mas, dando continuidade ao que eu preparei hoje, o que eu quero dizer? Todas as vezes que o meu mandato, o meu gabinete receber as denúncias, elas vão ser feitas, os requerimentos. Porém, Tia Ju, é uma falta de respeito quando uma parlamentar, e eu tenho certeza que não é só o meu caso, porque eu já ouvi de diversos colegas, faz um requerimento de informação a qualquer determinada secretaria, eles simplesmente não respondem. eles se omitem em responder aquilo que foi perguntado pelo parlamentar. E essa falta de respeito, essa falta de comprometimento, que a casa não pode aceitar. Porque essa é uma das nossas funções, é uma das nossas armas utilizadas, e aí o secretário, ele se sente na vontade de não responder. Todas as vezes que isso aconteceu no meu gabinete, eu enviei a documentação ao Ministério Público. Mas, esse respeito, Tia Ju, eles precisam ter com todos nós. E dando continuidade também, chegou o meu conhecimento de alguns aliados do governador Cláudio Castro, que ele vai utilizar da máquina, de alguma maneira, para continuar me atacando. De qual forma? Nas minhas demandas, nas minhas atuações como parlamentar, e um deles, para todos que estão aqui sentados e me conhecem, é levar a escola cívico-militar para queimados. Eu acho que eu já estou até cansativa de tanto que eu bato nesta tecla. Foi assim no governo Wilson Witzel, e não conseguimos. Agora, no governo Cláudio Castro, esse projeto já está na sua finalização, já estive com o secretário de Educação, onde provavelmente as matrículas já se iniciariam em setembro, ou seja, a estrutura, o prédio, já está tudo em condições, faltando 5% para as suas finalizações, e a Baixada teria a primeira escola técnico-cívico-militar da Baixada, mas especial de todo o Brasil, Tia Ju. É uma bandeira que não é só da deputada Lula Passos, é uma bandeira que é do presidente Jair Bolsonaro. E aí eu pergunto aqui ao governador Cláudio Castro, que se diz bolsonarista, para poder atrapalhar a deputada Lula Passos, ele vai atrapalhar, Tia Ju, o sonho de muitos jovens? Então, governador, eu venho com toda a sensibilidade do mundo, não faça isso com a deputada, não faça isso com os jovens. Sabe o que o senhor pode fazer? O senhor pode fazer igual o governador Wilson Witzel fez. porque quando eu solicitei o segurança presente para a minha cidade, que foi uma das minhas primeiras bandeiras, como eu não fazia parte do governo, não era a base do governo, ele pegou e deu aquilo que eu gerei para um outro deputado. Então, governador Cláudio Castro, faça a mesma coisa, permita que os nossos jovens recebam um ensino de qualidade, que eles possam estar escolhendo a escola que eles querem estudar. Mas não faça isso por mera implicância com a deputada. Entrega nas mãos de outro pai. Deixe que outro deputado assuma essa paternidade. Mas não faça isso com os jovens. Sabe por quê, deputado Valdeck? Eu já estudei. Eu já passei em um concurso que é um dos mais difíceis do Brasil. Eu já sou formada. Então, o que eu tinha para fazer na minha adolescência, eu já fiz. Não permita que os nossos jovens percam na educação por causa de problemas políticos. É esse pedido que eu venho fazer aqui e queria deixar gravado nos anais dessa casa. Não é possível que um projeto de excelência seja destruído por questões políticas. Primeiro, não é a vontade do governador ou a vontade da deputada Ana Passos. É a vontade do cidadão. É a vontade da população. São por eles que nós estamos aqui. E é mais uma vez que eu reafirmo o meu comprometimento. A deputada, ela está aqui para representar a população. Eu não estou aqui para representar o governador Cláudio Castro. E todas as vezes que eu receber denúncias do meu gabinete, vocês podem ter certeza, eu não vou cruzar os meus braços. E eu espero, deputada Tia Ju, que agora, já que o Tribunal de Contas do Estado solicitou que a Secretaria Estadual, a Casa Civil, torne transparente todas as GEs, que isso também seja incluído nas respostas do meu requerimento de informação. Eu espero que o meu requerimento seja respondido, porque isso é um direito garantido deste parlamento. Não pode os secretários acharem que podem fazer o que querem bem entender, e não é assim. Isso é um direito nosso. E esse parlamento tem que ser respeitado. É uma arma que nós utilizamos para fazer aquilo que é nosso de direito, que é fiscalizar. Então, eu queria deixar aqui o meu recado. E, mais uma vez, governador, não prejudique os nossos jovens, não prejudique a educação da nossa juventude para os problemas políticos. Obrigada, presidente. Próximo orador escrito é o deputado Valdeque Carneiro. Vossa Excelência dispõe de dez minutos no tempo regimental. Deputada Tia Ju, que preside este expediente final, senhoras e deputadas, senhores deputados, cidadãs e cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa e colegas trabalhadoras e trabalhadores do Parlamento Fluminense. Eu quero também expressar o sentimento de inauguração, por assim dizer, que, embora tenhamos feito aqui, na semana passada, uma sessão simulada em que eu usei esta tribuna, mas esta é a primeira sessão oficial do Parlamento Fluminense em que uso esta tribuna, não o microfone de à parte, mas esta tribuna para me manifestar no expediente final. Já tinha feito para discutir um projeto de lei, mas no expediente final é a primeira vez. Entendo que todos nós estamos vivendo aqui um ciclo novo, um ciclo que vai marcar, escrever, preencher uma nova página da história do Legislativo do Rio de Janeiro. então faço aqui esse registro da minha primeira intervenção do expediente final neste novo plenário. Deputado Eurico Júnior, deputado Rodrigo Amorim aqui presente, deputado Alain Passos, que acabou de intervir, deputado Luís Paulo, os que ainda estão presentes no plenário virtual. Eu quero, deputada Tia Ju, em primeiro lugar, fazer duas notas muito breves para entrar no tema que preparei para discorrer na sessão de hoje. A primeira nota tem a ver com a agenda que cumpri na parte da manhã, que me deixou muito bem impressionado, que foi a abertura oficial do primeiro curso de mestrado profissional em ensino, com a temática voltada para a deficiência visual de toda a América Latina. De toda a América Latina. Isto aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, e me refiro especificamente ao Instituto Benjamin Constant, ali no bairro da Urca, que, como nós sabemos, instituto com quase 170 anos de existência, o mandato da deputada Eurico Júnior estava presente, fundado, portanto, em 1854. E o Instituto Benjamin Constant, que foi, portanto, pioneiro na educação de pessoas com deficiência visual, pessoas cegas. Depois foi pioneiro também na imprensa Braille, e agora assume um outro caráter do seu pioneirismo, que é a inauguração do curso de mestrado em ensino, mestrado profissional em ensino, voltado para a temática da deficiência visual. E eu, como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia desta casa, e membro também da Comunidade Científica do Estado, professor da Universidade Federal Fluminense, e fiz questão de me fazer presente representando a LERJ. e saúdo os esforços ao longo de muitos anos de várias equipes e dirigentes e gestões do IBC que culminaram hoje, nesse momento marcante, para aquela instituição e para a educação especial, para a educação inclusiva, para a educação de pessoas com deficiência visual no Rio de Janeiro, no Brasil. A segunda nota é que também participei ainda pela manhã de uma agenda de homenagem na Câmara Municipal do Rio, no plenário da Câmara Municipal do Rio, homenagem oferecida, proposta e aprovada pelo vereador Reimon, que homenageou hoje o magnífico reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, o professor Rafael Almada, que é o reitor daquela instituição, instituição multicamp aqui no Rio de Janeiro, presente em vários municípios, além da capital, e que oferece educação profissional em nível técnico, em nível tecnológico, além de cursos de pós-graduação importantes para a ciência e para a educação e para a formação de quadros no nosso estado. Então, o professor Rafael Almada, que foi nosso aluno na UF, e que foi homenageado na Assembleia Legislativa por iniciativa minha e do deputado André Ciliano, com a medalha Tiradentes, portanto, também cumprimento o vereador Reimon pela acertada homenagem, merecida e justa, e também ao professor Rafael Almada pela comenda que recebeu hoje do Parlamento Municipal da capital. Feitas essas notas, eu queria, deputada Tia Ju, voltar ao tema que comecei ontem a debater neste novo plenário, mas já debato há algum tempo, ao qual o deputado Luiz Paulo fez referência, e me citando, inclusive, que é o tema relacionado à crise fiscal do estado. Nós estamos entrando, deputado Rodrigo Amorim, deputado Eurico Júnior, num novo ciclo de recuperação fiscal, desta feita com duração que é superior ao triplo da duração do regime anterior, que era de três anos, de 17 a 2020. É verdade que era prorrogável por mais três anos, só que agora esse regime tem vigência de dez anos. De dez anos. Chamo atenção para esse aspecto, porque o regime de recuperação fiscal é um conjunto de propostas, Rodrigo, de ajuste fiscal. Ele não é, ele mesmo regime, ele não é indutor de desenvolvimento, não. Ele é um freio de arrumação, um aperto nas contas, para ver se o estado se reequilibra do ponto de vista fiscal. Portanto, não será pelo regime de recuperação fiscal, que é uma página da agenda neoliberal, que o Rio de Janeiro vai criar uma dinâmica de desenvolvimento. Por isso, que na segunda-feira, embora estivesse em Brasília, mas era uma reunião virtual, eu participei da primeira reunião do Conselho Construtivo, do Conselho Construtivo da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento Econômico Financeiro do regime de recuperação fiscal, o Conselho Construtivo foi instalado segunda-feira, e eu representando a Assembleia Legislativa ao lado do deputado Luiz Paulo, o deputado André Ciliano nos indicou, ao lado dos outros poderes, poder judiciário, poder executivo, os órgãos autônomos do Estado, Ministério Público, Defensoria, Tribunal de Contas, que é o ente auxiliar do Poder Legislativo, fizemos a instalação e eu fiz esse alerta naquele conselho. E venho fazendo interlocuções avulsas, que todos nós fazemos por aí, com os nossos interlocutores dos outros poderes constituídos do Estado. na semana passada eu estive com o presidente do Tribunal de Justiça, Henrique Figueira, tratando desse tema. O regime de recuperação fiscal requer que o Estado, pare e passo, a sua travessia sinuosa nesse regime, formule um projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social para que a gente possa, no médio e longo prazo, ter a capacidade de gerar receitas novas. Porque se nós não fizermos isso e ficarmos só no atendimento, Rodrigo, Eurico, às condicionalidades impostas pelo regime de recuperação fiscal, nós corremos o risco de sair desse intervalo de dez anos sem ter formulado uma agenda de desenvolvimento e continuarmos enfrentando apertos e gargalos fiscais. e nós que temos que pensar nisso. Não é o Ministério da Economia que vai pensar nisso, não. Não é a Secretaria do Tesouro Nacional que vai pensar nisso, não. Muito menos o Conselho Supervisor do regime de recuperação fiscal, essa verdadeira troika que se coloca muitas vezes acima dos poderes constituídos. Eu não quero dizer que o fato de sermos deputados aqui nos dá uma condição especial acima do bem e do mal, mas nós fomos eleitos pelo voto popular. Nós temos uma representatividade. os magistrados que constituem o poder judiciário foram aprovados em concurso público no exercício daquela função pública. Quem governa o Estado como governador foi eleito pelo voto popular. O Conselho Supervisor do regime de recuperação fiscal, com todo o respeito, não pode se colocar como um novo poder da República. Então, eu fiz essa discussão introdutória, chamo atenção para vários elementos e, por isso, acerca desse debate que vem sendo oferecido a nós, parlamentares, e ao Estado do Rio de Janeiro, pelo competente trabalho da assessoria fiscal da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a equipe conduzida pelo professor Mauro Osório, com muitos elementos, com muitos dados, com muitos estudos, todos nós temos muitos insumos para fazer esse debate, oferecer sugestões e alternativas, e me chamou a atenção um aspecto. Tem tantos elementos desse debate que eu vou fazer várias inscrições ao longo das próximas semanas sobre esse tema, mas tem um elemento que me chamou a atenção na reunião de instalação do Conselho Constitutivo da segunda-feira, que é o seguinte. O Rio de Janeiro já fez, digamos assim, a primeira entrega, a primeira entrega dentre aquelas estipuladas pelo Ministério da Economia para os Estados que aderem ao regime de recuperação fiscal. Nós fizemos uma proposta de adesão, ela foi aceita, e a primeira entrega que o Estado tinha que fazer e fez foi agora, em julho de 2021, que foi a apresentação do diagnóstico da situação fiscal do Estado, que é um documento de mais de 110 páginas. Eu estou aqui apenas com um resumo, mas é um documento de mais de 110 páginas. Aliás, um documento interessante e que tem, inclusive, uma assinatura que a gente reconhece do professor Bruno Sobral, que nós todos conhecemos aqui, da UERJ, que é o subsecretário de Fazenda hoje, da área fiscal. É um documento importante. Mas o que me chamou a atenção é que, na instalação do Conselho Constitutivo, a presidência do Conselho informou que a próxima entrega a ser feita até 1º de setembro de 2021, portanto, em 30 dias, é a apresentação pelo Estado da lista de compensações que ele vai apresentar, que ele vai formular para superar as vedações impostas pelo regime. E aí eu quero chamar a atenção aqui para um aspecto, que é o aspecto relacionado ao papel do Estado. Isso é um debate central. Nós vamos ter um projeto de desenvolvimento estratégico, de desenvolvimento econômico e social, sem o Estado cumprir o seu papel, sem os órgãos estaduais, sem os servidores, sem as políticas. Ajudei a construir o seu nome, Rodrigo, para um debate que vai acontecer em breve tempo, da nossa frente parlamentar, Ministro de Defesa do Serviço Público ao lado do FOSPERD. Nossa Senhora foi convidada e vai fazer um bom debate, tenho certeza, dessa vez será a deputada Marta Roth que vai coordenar. Eu fiz o primeiro debate, eu mediei, com a presença do deputado Felício Lattersa, com o deputado Paulo Ramos, nosso velho conhecido aqui, e também com o deputado Alessandro Molon, a ideia é chamar vários deputados de vários partidos para discutir essas questões relacionadas tanto à PEC 32, que tramita no Congresso Nacional, quanto ao regime de recuperação fiscal, não é questão partidária, não é de bloco partidário, são os deputados que se interessam pela pauta. E me chamou a atenção, porque daqui a 30 dias, Chaju, o Estado vai apresentar, teria que apresentar no contexto dessas entregas periódicas até o final do ano, a sua lista de compensações para evitar as condições no regime. E boa parte delas afeta o serviço público estadual. Como é que vai ser? Nós vamos ficar 10 anos sem concurso público? Nós vamos ficar 10 anos com os planos de cargos, carreiras e salários congelados? Nós vamos ficar 10 anos sem preencher as vacâncias decorrentes de aposentadorias, exonerações, falecimentos, enfim. Como é que vai ser isso? Como é que o Estado vai funcionar? Como é que vai formular a sua agenda pública? Como é que vai formular as suas políticas? Como é que vai prestar os serviços? Como é que vai garantir direitos? Isso é um debate fundamental. O deputado André Siliano mencionou já há algum tempo que era importante que cada poder e cada órgão autônomo do Estado pudesse estabelecer um diálogo com seus respectivos servidores para tratar dessas condicionalidades, dessas vedações, e como que a gente pode enfrentar cada uma delas. Isso já está acontecendo? Quanto tempo nós teremos? Tem que aprovar na Assembleia Legislativa. Como é que vai ser? Então, me chama a atenção nesse momento e, por isso, eu estou me dedicando muito intensamente. Instalamos essa Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público. Eurico, Júlio e Tiaju já estão convidadíssimos. É uma Frente Parlamentar Mista. Tem vereadores, tem deputados federais, tem deputados estaduais, enfim. E, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, precisamos também ter a capacidade de perceber quais são as nossas possibilidades. A indústria do petróleo e do gás é muito importante. É uma cadeia muito importante, será importante por algum tempo. Mas temos que nos livrar da dependência dela sem desprezá-la. Como é que vai ser o nosso caminho? É o cluster naval? É a logística com as atividades portuárias, principalmente? É o entretenimento, a cultura? Enfim, então, esse é o debate mais importante... Me permite uma parte, deputado? Claro, com certeza. O debate mais importante para o Estado do Rio de Janeiro neste segundo semestre de 2021. Porque ele pode ser decisivo sobre o nosso rumo, o nosso destino nas próximas gerações. Rodrigo Amorim. Deputado Valdeque, eu estava acompanhando atentamente o que V. Exª acabou de explanar, sobretudo no que diz respeito ao servidor público. Em primeiro lugar, agradeço a menção e faço questão, em primeiro lugar, agradecer o convite e estarei presente para uma discussão tão importante. Aproveito, e é muito simbólico falar nesse momento, que Tia Ju, presidinho da sessão, deputada Tia Ju, com V. Exª usando a tribuna, eu tenho, por diversas vezes, Tia Ju, feito comentários com todo respeito a todos os colegas, todos os parlamentares dessa casa. mas, independente de visões políticas, de visões ideológicas, muitas vezes antagônicas, é fundamental um testemunho. Muitos dos assuntos que efetivamente mudam a vida do cidadão fluminense, do cidadão... no dia a dia, no cotidiano das pessoas, passa necessariamente por essa casa. E eu pinço a dedos os deputados que efetivamente participam de todos os debates, e aqui estão dois grandes exemplares desses deputados, e a população do Rio de Janeiro precisa saber. Em primeiro lugar, para valorizar o seu voto. Em segundo, para entender efetivamente como funciona o Poder Legislativo nesse momento de tanta discussão sobre os poderes, como funciona o Poder Legislativo em termos parlamentares do que late de V. Exª. Então, o deputado Valdeck é sempre exemplo, um respeito meu ao seu mandato, deputado Valdeck. Participamos juntos da CCJ, temos discussões fundamentais para o dia a dia do Estado do Rio de Janeiro, e aqui, como V. Exª. acaba de falar, o servidor público, amanhã a gente recomeça as atividades na Comissão de Servidor Público, do lado do deputado Serafine, de outros colegas parlamentares. Essa discussão no que diz respeito ao servidor, ele perpassa qualquer ambiente ideológico, mas é fundamental que a gente assegure o direito dos servidores, entenda a fragilidade do momento econômico que o Rio de Janeiro passa, e aí, independente de ter um superávit de caixa, que pode acontecer por conta da nova modelagem da CEDAI, ou um vigor financeiro por conta do royalties do petróleo, o Rio de Janeiro vem numa crise muito grave, e, justamente, V. Exª. usa uma metáfora perfeita. A questão da recuperação financeira é tão somente uma demonstração para o governo federal, para as demais instituições, que o Rio de Janeiro estaria cumprindo o seu dever de casa e apertando todo o seu gasto e todas as suas despesas. Agora, é fundamental que a gente analise, efetivamente, os efeitos da recuperação financeira do Estado do Rio de Janeiro, sobretudo para aqueles na ponta que podem mais sofrer danos, no caso específico aqui, os servidores públicos. Então, o testemunho é nesse sentido. É de valorizar o mandato de V. Exª. Tanto a deputada Tiaju, estive com ela no recesso, estive com a deputada Tiaju fazendo uma vistoria no Degaze. Justamente, ao invés de fazer alarde por conta do ocorrido, nós fomos analisar ali a situação dos servidores públicos e não me surpreendeu a Tiaju ser reconhecida por todos os servidores do Degaze por conta da sua atuação em legislaturas anteriores. E, da mesma forma, eu faço com V. Exª, que, sem dúvida nenhuma, é um dos deputados que efetivamente discutem todos os problemas que afligem efetivamente o cidadão no Estado do Rio de Janeiro. Parabéns, deputado Valdeiro. Obrigado, deputado Rodrigo Amorim. Já vou finalizar a deputada Tiaju, e tenho certeza que haverá um excelente debate com a sua participação, deputado Rodrigo, sobre a questão do regime de recuperação fiscal no âmbito do FOSPERG e da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público no Rio de Janeiro. Mas eu queria concluir dizendo o seguinte. Quando, no dia 4 de junho de 2021, o Estado teve o seu pedido aceito para ingressar no novo regime de operação fiscal, ele tem, a partir dessa data, 180 dias para apresentar o projeto com o qual ele quer fazer essa travessia. Portanto, é muito importante, é muito importante que as bancadas, que os partidos, que os mandatos se envolvam nesse debate. o tempo é exíguo, já se passaram aí algumas semanas, já se passou mais de um mês desde então, ao contrário, estão batendo o segundo mês já, faltam só quatro meses dos tais seis meses originais, então é muito importante que a gente se debruce sobre isso. O Rio de Janeiro tem uma série de historietas contadas por aí. Até o Mauro Osório me disse que a assessoria fiscal está pensando em lançar uma série intitulada Não É Bem Assim. Eu achei excelente, achei um insight genial. Por exemplo, não é bem assim que o Estado do Rio de Janeiro é perdulário. Ao contrário, nos últimos dois anos, de 18 a 20, o Rio de Janeiro diminuiu suas despesas, inclusive com o pessoal. Então não dá para sair dizendo por aí que o Rio de Janeiro contratou, nomeou. Isso não é verdadeiro. Os números não revelam isso. Exatamente. Não é bem assim que essa crise fiscal seja uma crise do Rio de Janeiro. É uma crise no Rio de Janeiro. Porque em 2020, a União arrecadou aqui no Rio de Janeiro em tributos federais quase 150 bilhões de reais. Só que devolveu ao Estado e aos seus municípios menos de 40 bi. Então a gente discute a crise fiscal no Rio de Janeiro pensando a federação e a Lei Candir. 25 anos de vigência, deputadas e deputados, 25 anos de vigência sem o Rio de Janeiro poder cobrar ICMS dos produtos exportados elaborados e primários, semi-elaborados e primários. quase 60 bi de perdas. Quase 60 bi de perdas. E a taxação do petróleo no destino e não na origem desde a Constituição de 1988. E o desmonte da política de conteúdo local que acabou com os empregos da indústria naval mais uma vez. Isso tudo foi o Rio de Janeiro que fez sozinho? Não teve nenhum outro ente que participou desse processo? ou a gente faz esse debate abrindo a cortina abrindo a cortina ou a gente corre o risco de ficar submetido a vedações que vão inviabilizar o funcionamento não é só da máquina estadual não, do Estado enquanto um ente indutor do desenvolvimento, da agenda de crescimento, da agenda de criação de perspectivas, de horizontes novos. então eu queria concluir dizendo o seguinte, e tudo isso precisa ser feito, na minha opinião, tirando proveito daquilo que talvez seja a nossa principal vantagem competitiva no Rio de Janeiro, se não uma das principais, um dos nossos principais ativos. O Rio de Janeiro é sede do maior acervo de instituições universitárias e de pesquisas, de institutos em várias áreas do conhecimento, de todo o Brasil. Como não tirar proveito disso? Quatro universidades estaduais, federais, todas de multicamp, três estaduais, inúmeros institutos de pesquisa, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, eu citei hoje aqui o reitor do UFRJ, o IFE, Pedro II, o CEFET, Museu de Astronomia, LNCC, CBPF, que Estado tem isso tudo no seu território? Então, é muito importante que a gente se debruce nos próximos quatro meses sobre esse tema central, que o resultado do que vai acontecer nos próximos dez anos pode ter uma repercussão muito, muito mais longínquo e duradoura e difícil de reverter. Muito obrigado. Próximo orador escrito é a nobre deputada Adriana Baltazar. Não se fazendo presente, próximo orador escrito é o nobre deputado Eurico Júnior. Vossa Excelência dispõe de dez minutos no tempo regimental. Vou abrir a tribuna aí para Vossa Excelência. Inaugurando a tribuna da direita. Excelentíssima senhora presidente, nossa amiga, companheira, deputada, senhores deputados presentes, Amorim, Valdeck, eu queria registrar aqui com muito carinho, senhora presidente, a presença dos companheiros do Partido Verde, lá de Miracema, que estão aqui, hoje nos prestigiando. Prendeu aqui o óculos aqui. Nosso amigo Quinzinho, que é primeiro suplente. Nosso amigo Paulo Júnior, que é o líder lá do Partido Verde e também primeiro suplente de vereador de Itaperuna, o Jefim, enfermeiro, e o nosso amigo e liderança de Itaperuna, Val. Foram, são quatro horas de viagem de lá aqui. Vieram buscar melhorias para os seus municípios. Toda semana eles estão aqui, brigando, lutando pela região. Valdeck, grande abraço, parabéns pelo discurso. Você é campeão mesmo, não tem jeito não. E eu tenho acompanhado há muito tempo o trabalho do Paulo Júnior lá em Miracema. Realmente ele está montando lá na Casa Verde, que era do Partido Verde, que sempre foi do Partido Verde, um projeto educacional maravilhoso por os jovens, um trabalho que dignifica, um trabalho gratuito. Nenhum jovem paga nada para diversos cursos. Esse mês de agosto estamos aí com cursos, vários cursos, entre eles de elétrica, cursos de cuidador de idosos, cursos de auxiliar bucal, cursos de... ligado à elétrica também, que é em parceria com a Tigre. E isso tem ajudado bastante. Além do curso de primeiros socorros, são sempre 30, 40 jovens que participam do curso. São cursos longos. e a Casa Verde tem sido reduto desses jovens para melhorar a qualificação. Vamos entrar agora em parcerias para fazer cursos, também voltado àqueles que precisam trabalhar embarcados. A região tem muitos, muitos jovens que trabalham embarcados e o PV tem essa preocupação. Encontramos grandes parceiros, entre eles Rodolfo Real, que tem sido um companheirão lá, incentivando que empresas de Macaé possam auxiliar nesse curso, receber a parte prática, os jovens para a parte prática do curso em Macaé, e a parte teórica vai ser feita lá na Casa Verde de Miracema. Então, hoje, ele me traz aqui lideranças como o Jefinho, o Val, e eu fico, assim, muito feliz de poder receber, de você estar aqui lutando por melhorias, reivindicando melhorias. É uma juventude diferente. É uma juventude que vem, deputada, buscar só melhoria para a comunidade. Isso que é política de verdade. Então, Jefinho, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença. Pode contar sempre comigo. Comigo. Pode contar com o Paulo Júnior. Pode contar com o nosso famoso Quinzinho, que é uma baita liderança de Miracema. E, Val, dia 27, nós estaremos lá, 28, estaremos lá no Complexo Esportivo para conhecer o seu estabelecimento e a gente ampliar essa parceria aí. Tia Ju, hoje, o plenário inaugurou de verdade. Ontem foi a sessão festiva, mas hoje inaugurou de verdade e a gente viu como é importante isso aqui para a gente. Primeiro, todos os deputados no mesmo prédio, saindo, descendo elevador, vários elevadores. Hoje deu um movimento grande aqui na portaria e tal, mas isso é passageiro mesmo, é da primeira sessão. Mas a gente vê que nós vamos ter aí um segundo semestre com muito trabalho, já vimos hoje os debates e vamos ter uma parceria grande aí entre os deputados para poder fazer com que as coisas do Estado aconteçam. Os debates serão importantíssimos. Vamos ter votações históricas aqui nessa casa. O Valdec, hoje, falando aqui, mostrando como é que você consegue governar um Estado sem poder dar aumento para professor, dar aumento para policial militar, policial civil, nos próximos dez anos. É impossível. Então, nós vamos ter que discutir isso, encontrar uma fórmula. Não pode a saúde não ter aumento, a educação não ter aumento, os próprios auditores fiscais. São várias categorias aí que estão lutando. Não poder realizar concurso público. Entendeu? Isso fica muito difícil para governar. A ponta é que sofre, a ponta é que acaba sofrendo. A gente tem hoje um índice de desemprego grande por causa da pandemia. Ela realmente não foi isso aqui no Brasil, foi em todos os estados, em todos os países, todos. você vê o que a Argentina está passando, o que esses outros países estão passando, vizinhos aqui, mesmo da Europa, da Ásia. São poucos os que não estão passando um sufoco muito grande. gastaram bilhões nessa pandemia, Inglaterra, França, Portugal e o Brasil. Hoje vê o cidadão, e nós aqui do Estado do Rio estamos vendo aí mais de um milhão de desempregados, cada vez mais aumentando aqueles que vivem na rua, são moradores de rua, e não é só aqui na capital, em todos os municípios do nosso estado. Então, a gente vai ter que fazer alguma coisa mesmo. É muito importante, cada ajuda que a gente possa aqui do Parlamento dar a essas pessoas, vai ser fundamental a isso, e isso vai se refletir em todo o estado. Nós temos que tentar atrair emprego para cá, para o estado do Rio, atrair emprego para os municípios, para que a gente pudesse, possa dar uma volta por cima nessa questão. Desemprego aí é fundamental, e nós não podemos esperar, enquanto o emprego não vem, nós temos que socorrer, de alguma maneira, essas pessoas mais pobres do nosso estado, de todos os municípios que compõem o estado do Rio de Janeiro. Então, eu queria parabenizar aqui as iniciativas que foram feitas hoje, estou solidário, e vamos juntos aí, nesse plenário novo, com vida nova, com ânimo novo, discutir os grandes temas, para que a gente possa ajudar o nosso estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Tia Ju, muito obrigado, deputado, principalmente meu grande amigo Amorim. Amorim, estamos juntos. O próximo orador escrito é o nobre deputado Pobel, não se encontrando presente, o próximo orador escrito é o nobre deputado Rodrigo Amorim. Vossa excelência dispõe de dez minutos no tempo regimental. O último orador é o nobre deputado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Querida deputada Tia Ju, presidente desta sessão. Não é a primeira vez, mas sempre faço questão de reiterar o que digo aqui, o quanto fico satisfeito de observar a V. Exª presidindo as sessões nessa casa. É um lugar que lhe cai muito bem, deputada Tia Ju. A menção que fiz, ainda há pouco, numa parte, durante a fala do deputado Valdeque, eu reafirmo mais uma vez. Durante todo o processo, o período agora do recesso legislativo, muitos deputados dessa casa mantiveram as suas atividades de trabalho, e assim, conosco, não foi diferente. Durante o recesso, eu estive junto com a deputada Tia Ju, nas unidades do Degaze, aqui na ilha do governador, e não me causou nenhuma espécie, nenhuma surpresa, o quanto observar o quanto a deputada Tia Ju é reconhecida pelos servidores do Degaze, pelo trabalho que vem fazendo ao longo de seus mandatos, e também pelos internos, pelos jovens que ali estavam, cumprindo as suas medidas em razão de uma decisão judicial, mas muitos enxergando na Tia Ju, uma parlamentar de diálogo, e fugindo dos holofotes daqueles que tentaram navegar durante o ocorrido, a fatalidade ocorrida, aquele caso que exige, sim, uma averiguação, uma resposta, mas muitos, inclusive aqui dessa casa, tentaram e tentam navegar naquele episódio, e V. Exª teve um comportamento justamente diferente, não buscou holofotes em momento nenhum, e foi entender o que aconteceu de fato, e com um olhar atento para o servidor do Degaze e as condições de trabalho naquelas unidades. Então, parabenizar V. Exª, dizer que foi a primeira, mas que podem muitas outras em diferentes temas, visitas nossas, diligências nossas, podem e devem acontecer, o que me deixou muito honrado, parabenizar o seu mandato, que, assim como eu fiz menção ao deputado Valdeck, é uma das deputadas que efetivamente são muito ativas nessa casa, e discutem a integralidade dos temas que aflingem a população do Estado do Rio de Janeiro. Deputada Tia Ju, é com muita alegria que faça uso dessa tribuna, deputando nessa tribuna, inaugurando esse plenário numa sessão que tivemos ontem, uma sessão com a presença das autoridades dos diferentes poderes, das instituições aqui no Estado do Rio de Janeiro, e que hoje, efetivamente, é uma função, uma sessão de trabalho, uma função deliberativa, e, utilizando a palavra agora nesse expediente final, me honra muito. Durante muito tempo da minha vida, deputada Tia Ju, eu iniciei a minha atividade profissional aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro, jovem, com 17 anos de idade, eu já circulava aqui nas ruas do Rio de Janeiro, depois como estagiário na faculdade de Direito, depois como advogado aqui no Tribunal de Justiça do lado, e sempre, indo e vindo, pegando as barcas para ir para a minha querida Niterói, eu sempre passava pelo lado ali do nosso Palácio Tiradentes, e despertava em mim um desejo de um dia, se Deus permitisse, representar os anseios, representar uma parcela da cidade, da população da cidade do Rio de Janeiro e das cidades do nosso Estado, do nosso Estado. E Deus me honrou, e eu agradeço a Deus, agradeço a confiança dos 140.666 eleitores de poder estar no Palácio Tiradentes, poder estar nessa casa, então, é muito especial para todos nós poder inaugurar esse plenário, que, sem dúvida nenhuma, vai fazer parte da história do Brasil e do Rio de Janeiro, assim como o Palácio Tiradentes faz. Então, é muito importante para mim estar aqui hoje, e numa sessão presidida por V. Exª. Quero destacar a presença no nosso plenário do meu querido amigo, presidente do Instituto Rio Metrópole, Bernardo Santoro. Bernardo Santoro é um intelectual e, sem dúvida nenhuma, talvez hoje seja a maior autoridade sobre a questão metropolitana no Brasil. O modelo do Rio de Janeiro está sendo replicado por vários estados, por várias regiões, e, sem dúvida nenhuma, é o Rio de Janeiro saindo na vanguarda através do nome e da competência profissional do Bernardo Santoro, presidente do Instituto Rio Metrópole. Quero dizer, Tia Ju, que amanhã nós iniciamos mais um semestre legislativo no âmbito das comissões. Nas comissões em que eu tive a oportunidade de passar nessa casa, aquelas em que eu tive a oportunidade de presidir, me orgulho de ter feito dessas comissões comissões muito ativas. E aí me refiro comissão de orçamento, a qual eu presidi no início do mandato, durante um ano. Depois, outras comissões que eu integrei ou presidi, seja CPI, seja comissão especial. E é o mesmo ímpeto, a mesma força que eu tenho tentado dar à comissão dos servidores públicos aqui do Parlamento Fluminense. Amanhã nós realizaremos uma audiência justamente para discutir, através de um plano de trabalho que foi devidamente aprovado no âmbito da comissão, criamos grupos de trabalho para discutir temas relevantes ao servidor público do nosso Estado, que é aquele que conduz o nosso modelo de desenvolvimento, aquele que sustenta, efetivamente, na ponta, o desenvolvimento e a prestação de serviço público de qualidade, que é o servidor público e deve ser valorizado. Nesse sentido, instituiremos um grupo de trabalho para cuidar exclusivamente da otimização da prestação jurisdicional ao servidor público militar nesse Estado. E eu faço um convite a você, servidor público militar, no Estado do Rio de Janeiro, que assista e acompanhe os trabalhos da nossa comissão, porque nós discutiremos a forma pela qual a prestação jurisdicional é entregue ao servidor público militar. Sem dúvida nenhuma, abordaremos os casos que são objeto de inúmeras demandas aqui nesta casa, que são as exclusões dos servidores militares, as condições de trabalho, as promoções dos servidores públicos militares no Estado do Rio de Janeiro, as escalas, toda a condição de trabalho dos servidores públicos militares. Então, um grupo de trabalho importante terá a presença de representantes não só das forças, do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, mas também representantes da OAB, representantes do Judiciário e outras instituições que certamente compõem esse aparato que é a prestação jurisdicional ao servidor público militar do Rio de Janeiro. E deixando claro que nós podemos aqui no Parlamento discutir temas importantes, inclusive de adequar ao Rio de Janeiro, ao que dispõe, inclusive, a Constituição Federal, de modo a dar uma prestação mais eficaz, mais eficiente e que possa, na última análise, garantir uma prestação desse servidor militar de maior qualidade ao cidadão na ponta. Então, um papel importante. Da mesma forma, nós discutiremos a questão das carreiras da segurança pública, da polícia civil, abordando os mesmos temas, inclusive, essa reformulação que se espera que aconteça ainda nessa legislatura com a lei orgânica da polícia civil, fazer uma discussão antecipada dessa temática, discutir os impactos para o servidor público no que diz respeito a essa reforma administrativa, a reforma previdenciária, as adequações à legislação federal e, como bem disse o deputado Valdeck, as implicações no que se refere ao regime de recuperação, que é um tema tão debatido e tão esperado, tão aguardado pelo servidor público nesse Estado. Então, confiem na Comissão de Servidores Públicos, confiem na Assembleia Legislativa, que amanhã nós iniciaremos toda a tratativa e toda a discussão necessária para garantir os direitos do servidor público aqui nesse Estado. Além disso, a gente não pode se esquivar de falar de outro tema relevante, que eu também sei que é objeto do mandato de V. Exª, deputada Tia Ju, que é a questão dos concursos públicos. Com muita alegria, eu me sinto lisonjeado de ter deixado uma marca nessa casa, que foi a aprovação da Lei 8.391, de 2019, que é a Lei do Concurso Público, a lei que permite a suspensão do prazo de validade do concursado, dando garantia jurídica. Muito se fala no fortalecimento das instituições, na recuperação do Estado do Rio de Janeiro, que é necessário salvaguardar a segurança jurídica daquele que quer investir, daquele que quer empreender no Rio de Janeiro, que também é uma bandeira do meu mandato, mas, sobretudo, da salvaguarda jurídica àquele que dedicou a sua vida, abdicou da sua família, de outro emprego, do seu tempo, do convívio com seus filhos, e passou por dificuldades. A gente acompanha o caso de muitos servidores que abdicaram, é uma metáfora, mas abdicaram da vida em prol de serem aprovados no concurso público, e por uma questão de incompetência, uma questão de roubalheira que aconteceu há pouco tempo nesse Estado, esse servidor foi impedido de assumir ao cargo ao qual fez concurso público. Então, uma maneira de reparar esse dano foi a aprovação dessa lei, que contou também com a vossa excelência, foi uma entusiasta, uma das deputadas que me ajudaram na aprovação dessa lei em plenário, e essa lei suspendeu a validade dos concursos públicos, dando uma salvaguarda jurídica, sendo uma boia de salvação a todos aqueles que aguardavam o chamamento para o concurso público. Depois disso, eu passei a me dedicar, diferente de alguns, que quando vem uma aglomeração de pessoas, dizem que estão juntos, fazem sinal, tiram foto quando são servidores da segurança pública ou concursados da segurança pública, tiram fotos fazendo arminha, falam de punho cerrado, tiram fotografia, publicam nas redes sociais, ganham curtidas, mas não sabem absolutamente nada do que se trata o problema efetivamente. Então, eu resolvi também me dedicar de maneira pormenorizada em cada concurso público e, felizmente, temos tido muito êxito. Foram inúmeras carreiras que foram contempladas com esse esforço de muitos parlamentares, mas também um esforço concatenado com o poder executivo. Quero aqui deixar claro o desejo do governador Cláudio Castro, a disposição do governador Cláudio Castro em ouvir os concursados, as comissões de concurso público e a disposição, em primeiro lugar, de atender as carreiras e trazer concursados para dentro dessas carreiras, sobretudo quando a gente fala de segurança pública. E, além disso, a predisposição da PGE através do Dr. Bruno, que mudou o entendimento do seu parecer, no caso específico do concurso dos pilotos de helicóptero, entendendo que a lei aprovada de fato suspende a validade dos concursos, o que fez com que a esperança reaquecesse em muitas pessoas que aguardam nas diferentes carreiras. no caso, por exemplo, da CEAP, concursos de 2003, 2006 e 2012. Muitas legislaturas aqui nessa casa dividiram as sessões com diversos concursados nas galerias, pleiteando, discutindo com cada deputado, e agora nós tivemos êxito, graças também à coragem de um servidor público, de um secretário estadual de administração penitenciária, Rafael Montenegro, que com muita coragem e fazendo aquilo que um servidor deve fazer, ouviu e teve a coragem que para exercer uma função pública é necessário coragem. Ele cumpriu aquilo que havia acordado e efetivamente, junto com o governador Cláudio Castro, chamou agora, abriu 300 vagas, um trabalho também de a gente conseguir verificar junto à Secretaria de Planejamento do Rio de Janeiro, junto às demais autoridades, o desbloqueio dessas vagas em razão do regime e a gente poder, gradativamente, superando as barreiras e efetivamente fazer com que essas pessoas assumam as suas funções. Então, foi muito gratificante todo esse trabalho. Hoje é uma data muito especial, porque o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro publicou no Diário Oficial a convocação para 300 novos servidores de concursos anteriores, também fruto do trabalho desse mandato da Comissão de Servidores Públicos e outros deputados dessa casa, um pleito antigo nosso, e graças a um avanço desse parlamento, uma conquista nossa, 300 novos bombeiros estarão nas ruas do Rio de Janeiro, servindo a população e salvando vidas nesse Estado. Então, é muito gratificante, deputada Tia Ju, quando a gente pode, efetivamente, mudar a vida das pessoas. E hoje foi um dia em que a gente pode dizer que pode mudar a vida das pessoas desses 300 novos bombeiros militares que integrarão os quadros do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Quando eu falo de coragem, deputada Tia Ju, eu fui vítima de ataques recentes, daqueles que me acusam de trabalhar. Aí eu vou parafrasear o presidente Jair Bolsonaro e dizer me chame de corrupto, me acusem de corrupto, mas não podem. Então, me acusem de estar trabalhando. Foi isso que aconteceu. Quero dizer, como falei, me manifestei nas redes sociais, eu recentemente eu tive uma atitude que tenho certeza que foi voz a muito cidadão aqui na cidade do Rio de Janeiro. Tem vereador engraçadinho que se acha o dono da prefeitura, que é apadrinhado por aqueles que também se acham os donos da prefeitura e que acham que o seu mandato extrapola a Câmara Municipal, acham que são os donos do Poder Executivo. chegaram ao desplante, deputada Tiaju, de utilizar servidor uniformizado da Secretaria de Conservação para fixar placas de autopromoção chamando para si a paternidade das obras que estavam sendo realizadas naquela localidade. Eu não vou nem comentar aqui que isso vai contra a legislação eleitoral, que isso é campanha antecipada, que isso é utilização da máquina, mas não vou citar aqui a questão criminal, não. Isso vai ser discutido no âmbito do Ministério Público e nas instâncias adequadas. Eu vou discutir aqui a cara de pau, a ousadia de acharem que o Rio de Janeiro, em pleno século XXI, que a nossa cidade tem dono. O dono da cidade do Rio de Janeiro é o cidadão carioca. Então, eu fui lá, como eu já tenho essa pecha mesmo, eu fui lá e arranquei a placa, mais uma placa que eu tive a alegria de fazer e restaurar a ordem, e assim o fiz. sei que a represária vem, denunciações caluniosas aconteceram, e eu não tenho medo, não tenho medo de denúncia, não tenho medo de cara feia, e nada vai impedir aquilo, eu realizar aquilo para o qual eu fui escolhido por 140.666 eleitores no estado do Rio de Janeiro. eu vou continuar restaurando a ordem onde quer que seja necessário. Nada vai me intimidar, nada vai me parar. Fica aqui o recado àqueles que tentaram ou tentam me atacar de todas as formas. Nada vai me intimidar e eu quero que vocês, ao invés de perderem tempo com isso, venham para cá trabalhar, discutir os problemas dessa cidade, discutir o problema da nossa região metropolitana, discutir os problemas do nosso estado do Rio de Janeiro. É fundamental que esse parlamento se debruce por temas importantes como a recuperação financeira, por uma reforma legislativa, uma reforma administrativa, uma reforma previdenciária, para que a gente possa desburocratizar esse estado, estimular o empreendedorismo, dar salvaguarda jurídica àqueles e segurança àqueles que querem empreender no Rio de Janeiro, mas, sobretudo, olhar para cada cidade de forma integrada do poder legislativo com o poder executivo, que a gente possa levar a desenvolvimento na ponta. Eu recebi essa semana o prefeito de Itaucara, o Javes, esteve aqui comigo, a gente imediatamente fez as articulações, as diligências necessárias, junto às autoridades do governo do estado, o deputado Max, secretário de Infraestrutura, o secretário Marcelo Queiroz, secretário de Agricultura, e, em um curto espaço de tempo, em uma união de esforços do poder executivo, com o mandato aqui na Assembleia Legislativa, a gente já conseguiu algumas conquistas e hoje recebi uma ligação do prefeito dizendo que muitas das pautas que nós tratamos aqui já avançaram. Então, é isso que as pessoas esperam do parlamento, é isso que as pessoas esperam dos nossos mandatos. Então, fico aqui, mais uma vez, reiterando e finalizando as minhas palavras, a alegria de estar em uma sessão presidida por V. Exª, dizer que nada vai me intimidar, dizer que a data de hoje é uma data especial pela convocação dos 300 novos bombeiros militares que integrarão o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, fruto de uma lei de minha autoria que suspende a validade dos concursos públicos, fruto de uma batalha que tem sido uma das bandeiras do meu mandato, a defesa incondicional do concurso público, mas também com o apoio de muitos deputados como V. Exª, que tem no respeito às pessoas e na entrega de serviços de qualidade a sua bandeira de mandato. Então, muito obrigado, Tia Ju, estamos de volta, continuem nos acompanhando, continuem nos acompanhando nas nossas redes sociais, que temos muito trabalho a fazer, temos um Estado a redificar e a ordem a ser restaurada. Muito obrigado, deputada Tia Ju. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência declara encerrada essa sessão. e a ordem a ser restaurada, Tchau, tchau.